Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like, comentar para que o nosso conteúdo seja distribuído pelo YouTube, sugerido para mais pessoas. Caso você conheça alguém que curte esse tipo de conteúdo, não deixe de compartilhar com essas pessoas que você gosta, via grupos de WhatsApp, Telegram, onde você quiser. Compartilhe, ajude o ConnectCast a expandir o conteúdo dele para chegar a mais pessoas. Hoje eu estou aqui com um cara das antigas do MMA e do Jiu-Jitsu. Apesar de não ser muito mais velho do que eu, porra, já está na estrada há muitíssimo tempo. Viveu os tempos do Vale Tudo, muito antes da gente... Na verdade, a gente já imaginava que chegaria a um lugar que naquela época não se vislumbrava. Mas, cara, com 45 anos, eu acho que ele já viveu mais do que uma galera de 60 aí. Cristiano Marcelo, bem-vindo, brother. Obrigado, Alexandre. Pô, muito tempo a gente trocando essa ideia. Finalmente conjuminou. E estamos aqui. Prazerzaço. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Valeu, irmão. Toda hora chegou. Você falou no começo, veio um insight. Toda hora eu estou consumindo em mídia social e aparece vocês lá. E, irmão, eu fico muito feliz, cara, que está levando a palavra, está levando o esporte e com profissionalismo, irmão. Obrigado, brother. E limpo. Então, pô, parabéns, irmão. Valeu, irmão. Valeu mesmo. E o nosso nutricionista é o mesmo, né, brother? É, o Toto Fausto. O Fausto, né? O cara é muito bom. Está fazendo um trabalho com a seleção de Abu Dhabi, de jiu-jitsu. E... Porra, com a CMC. Está com vocês? Está comigo. Outro dinossauro, rapaz. Beleza, meu irmão. Do nada eu falei, caralho, perdi. Rio de Janeiro, né, meu irmão? Rio de Janeiro, pô. E, porra, meu irmão, o Fausto é um cara que está fazendo um trabalho muito bom com o Vito Petrino, que está aqui, que é atleta do UFC. Acho que está grossa. Está fazendo um trabalho muito bom com ele e com outros atletas da CM lá. É um cara que a primeira formação dele era nutricionista. O cara avisa muito a questão de vitaminas, a questão do que você está ingerindo. Ou seja, você é um carro de alta performance. Não tem como você botar óleo diesel, meu irmão. Você vai botar gasolina e é a melhor gasolina. Melhor gasolina. E é o que ele faz, irmão. Ele é pica. Irmão, sinistro. Sinistro. Eu lembro que quando eu fui no Fausto há muito tempo atrás, ele não era médico, como você bem colocou. E eu levei exame. Você tem mania de levar exame, é nutricionista. Ele falou, porra, eu ainda não sou médico, então não precisa trazer exame para mim. Mas já que está aí, deixa eu dar uma olhada. Fui para São Paulo trabalhar. E, caralho, quando voltei, ele... Daí, voltei, fui nele. Ele, traga esses exames para mim, porque agora eu sou médico. Falei, porra, olha que maneiro. Não, ele é sensacional, cara. E muitas vezes você vai num médico, Bralho. O cara quer te empurrar a qualquer coisa. Ele não. Ele faz um apeamento do que você realmente precisa. Pô, eu cheguei com ele com um problema de ferretina, meu irmão, altíssimo. O cara, bicho, investigou. Ó, aqui, xando. É um leque aqui, ó. Pode ser isso, isso, isso. E aí, ele foi tirando item por item, descartando. E aí, descobrimos o que era e regularizamos. Então, eu achei aquilo ali, eu falei, olha, cara, um dos caras que eu... Trabalhei com muitos, muitos bons médicos também, mas eu tô gostando muito dele nessa minha fase de não mais atleta profissional. Maneiro. Então, pô, meu irmão, longevidade, né? Vamos indicar, né? O Niterói ou Curitiba, quiser um bom médico nutricionista, Fausto Mota. Não é público, não. É de graça, hein, brother. É ou não é? E, porra, e é um cara que tem que é isso aí mesmo, porque merece. Merece. Pelo trabalho que ele apresenta. Verdade. Irmão, pode se servir num café ali, se você quiser, tá? Tem a canequinha ali, manda ver. Cristiano, cara, eu sei que você... A primeira equipe que eu vi você trabalhar com MMA foi a chutebox. Foi. Mas você, antes disso, já fazia jiu-jitsu aqui no Rio. Me fala um pouco, brother. Então, sou oriundo da... O primeiro lugar que eu treinei foi na academia do Mestre Casquinha. Meier. É, no Meier, no bairro do Meier. Na verdade, eu comecei no taekwondo, né? Comecei a não roliar. A gente tava até falando do carro. Eu, pô, fui sete vezes campeão. Quatro carioca, três interclube. Que irado. Comecei com oito anos de idade. E, aos doze, eu conheci o jiu-jitsu. Subindo a minha rua, na Gisele Ortiz, no Meier. E, meu irmão, escutamos os tapas. Eu falei, um quase caindo pela janela. Eu falei, caralho, que porra é essa, meu irmão? Subi a escada. Subi a escada na escada antiga, ele me ia joga. Meu irmão, os caras... Calça de kimono, aquelas calças de brim marrom, meu irmão, de suja. Uma joelheira por fora. Porra, sem camisa, porrada, comendo. Eu falei, meu irmão, é isso. Curti. Pô, paixão. Primeira, porra. E eu, com doze anos, meu irmão. E eu comecei a treinar com casquinha. E vi que era aquilo ali. Eu falei, porra, jiu-jitsu, cara. E não entendia nada, porque era aquela questão de, porra, vindo do taekwondo em pé e vendo aquela questão do chão, o nego se embolando, chave de... Você não consegue nem imaginar. E aí, depois, eu comecei a entender. E, pô, foi como eu falei. Comecei a competir no jiu-jitsu já três semanas depois, na faixa branca. Já comecei a me embolar, sem ter noção. Fui pro primeiro, em 94, pro primeiro brasileiro que o Dedé promoveu. Copa Mameluque, se eu não me engano. Ih, verdade. É, pô. Caralho, que sentiu. E daí, eu estudava... No meu colégio, eu estudava um cara que era muito amigo do Ralf Gracie. E o Ralf tinha ido pra Gracie Tijuca. E ele me levou num churrasco, na Barra, na época. E eu conheci o Ralf. E o Ralf falou, moleque, treina. Vai lá, dá um treino comigo lá, não sei o que lá. E fui. Pra Gracie Tijuca, tava receio aberto. Tinha uma semana de aberto. E eu comecei a treinar lá. Me deu uma bolsa. E eu comecei a treinar. E logo depois, dois meses depois, o Reuler assumiu. E aí, foi meu casamento até, em 2001, eu ir pra chutebox. Mas nisso, pô, fui duas vezes em pódio mundial. Múltiplas vezes campeão de jiu-jitsu californiano. Quando eu morei com o Rickson. Você morou com o Rickson, cara? Eu morei com o Rickson na casa dele. Então, me fala disso. Não pode passar batismo. E eu, múltiplas vezes campeão. Porra, meu irmão. Lá na Gracie Tijuca, tem meus irmãos, pô, o Fabio Morango, pô, o Letícia Ribeiro, da mesma época. Que, pra mim, é a número um de todos os tempos no jiu-jitsu feminino. É, pô, vários outros. Sim. Dali que, pô, a Gracie Tijuca, na década de 90, foi uma das maiores academias, junto com a Gracie Moita, lógico. O mestre Vinícius Aeta, junto com o Arthur Cartier, Marcelo Machado e a supervisão do Reuler. Então, pô, fizemos muito. E foi quando, em 95, no Pan-Americano, eu fui pro Pan-Americano e lá eu já tinha tido contato com o Rockson. Falecido do Rockson, o melhor amigo. Pô, o que o moleque fez por mim não existe. Ele, eu... Olha que loucura. Eu cheguei na Califórnia, aí o primeiro lugar que eu caí foi a casa do Anjinho Loyola. Lembra do Anjinho Loyola, jogador de vôlei? De praia? Ah, sim. Ele, olha então, o Anjinho, pô, cheguei na casa do cara, meu irmão. Cara na jacuzzi, com duas gatas, na época, meu irmão. Eu falei, caralho, Califórnia. Imagina, sendo meia, meu irmão. Recém-feito, 18 anos, 17, 18 anos. Falei, puta que, pô, não vou embora disso aqui não, meu irmão. Califórnia, meu irmão. E cheguei lá, pô, fui muito bem recebido. O Podentinho, que é um irmão meu também, que me adotou. Trabalhava pra Quim e pro Rickson. E me deu uma moral no começo, meu irmão. Me levava pra cima e pra baixo de carro, e eu comecei também a ajudar a Quim. E nisso, eles estavam viajando pro Havaí. O primeiro contato que eu já tinha tido, como eu falei, com o Rockson, no Brasil, naquele do Vale Tudo, que o Amorilo, eu tô com o Mesh Hook. Sim. E aí, quando, meu irmão, eu fui com o Fernando, eu fui buscá-los no aeroporto. Porque eles estavam vindo do Havaí de férias. O Rickson e a família. E quando eu cheguei, cara, olha que parada de loucura, de sintonia. Eu tava com a bermuda da Grace Tijuca, com a camisa marrom, vermelha, com o sol daltônico, da Grace Tijuca. Quando eu olhei o Rockson, ele tava com a mesma roupa que eu. Um olhou pro outro, caraca. E mesmo a sintonia absurda. E eu, já com um ano lá, o Rockson falou com os pais, porra, cara, bota o moleque pra morar com a gente aqui. O moleque tinha 14 anos, eu refiziei e fez 18. O moleque... E, pô, o que o Rickson e a Kim fizeram por mim de me botar na casa deles, me tratar como um filho, não tem preço. E o que eu tirei dessa convivência com o Rickson... O pessoal fala, Tecler, lógico, tive muita aula com ele na garagem dele, que eu lhe dava pro Rockson e pro Kroon. Kroon era novinho, 7 anos de idade, pras meninas, Kaon, Kaolin. E eu tive essa experiência de vê-lo dar aula particular, de treinar com ele na aula particular por causa das crianças, de participar de treinamentos dele pra lutar no Japão. De pessoas que vieram fazer grandes expoentes, vieram treinar com ele pra lutar o UFC na época. Então, eu tive essa convivência pra me perguntar pra mim, Cristiano, foi técnica, foi tudo... Não, cara, isso aí não tem a dúvida. Mas o lifestyle do cara. Nunca vi ele falar mal de ninguém. Todo mundo fala isso. O cara é um sábio. É. Sábio. Não abre a boca pra jogar a conversa fora. Ele vive o jiu-jitsu, né? Ele vive, meu irmão. Não treina apenas. Como é que eu posso te falar, Cristiano? Eu vi, eu vi, ninguém me contou. Pan-americano, ali, a academia dele na pico com a Sepúlveda, em Los Angeles, era um lugar que todo mundo... Era ponto de, pô, turístico. De quem ia pro Pan-americano. Irmão, eu vi ele finalizar de faixa azul a faixa preta, expoentes da época, pica, eu não vou citar nomes, porque é antiético, que treino não se comenta. Ele finalizar todo mundo na mesma posição. Bizarro. E o cara entrava, sabia que ele ia pegar e pegava. Pegava. E não é caô. Isso aí eu vi, eu vi. Ninguém contou. Não tem. Porra. E pessoas que eu via, ele pegar 10 vezes, bro. Ele, cara que, porra, meu irmão, sacudia todo mundo. Aí tu fica assim, porra, meu irmão, de jiu-jitsu atual, de raspagem de meio. Por que que agora a diferença? Ele não tinha aquela coisa da posição forte. Ele, é que nem ele fala. Pô, é igual água, meu irmão. Vai fluindo. Vai fluindo. O que vai acontecendo, ele vai fazendo. Vamos longe não, irmão. Fábio Gurgel falou exatamente o que você acabou de falar aqui. Fábio Gurgel falou. Ninguém me contou. Outro grande expoente. Eu já vi o Hickson fazer em seminário, enfileirar a faixa preta e pegar todo mundo numa superioridade absurda. Ele ainda falou assim, ó. A única vez, a única pessoa que me fez lembrar a superioridade do Hickson foi o Gordon Ryan no ADCC. Um vídeo recente que ele fez falando sobre isso. É mais ou menos a ver com o que você falou. E com relação ao lifestyle, o cara que veio aqui no podcast e se emocionou ao falar dele foi o Damian. Falando a mesma coisa. Pô, realizei meu sonho, vim no Rio, fui na casa do Hickson, ele sem relógio porque ele tem um lance com o tempo, o tempo é o que você tá fazendo agora, então vamos viver o que a gente tá vivendo. E ele falou que quando se viu na sala do cara, sem móvel, sem nada, um janelão, uma vista foda do pôr do sol do Rio, treinando o jiu-jitsu fluído com o cara, ele falou, porra, meu irmão, zerei. Não, eu não joguei. É o que eu falo, cara, eu sou um cara muito afortunado. Assim, pô, Hickson, Heuler. Mas me fala o que é o lifestyle dele. Cara, o cara que cuida do corpo, se alimenta bem, é aquilo tudo que eu falei, meu irmão. O cara nunca botou óleo diesel pra dentro, sempre a gasolina azul. Como? Pô, se alimenta bem de frutas, não mistura alimentos. Dieta Grace. O cara surfa, o cara, porra, faz a ginástica dele, o cara pegava a bike, dava o rolezão de bike, ia surfar. E não se polui com coisa merda. Não, ele não se mistura. Pô, aquela época que o neguinho, pô, fala, pô, aquela auge da rivalidade do próprio negro do jiu-jitsu contra ele, ele tava cagando, bro. Isso foi quando ele era muito jovem, depois de virar pai e tal. Não, e não, nem, não, isso aí, essa parte que não era pai, isso aí da década de 80, que nem, mas eu tô falando a parte mesmo do vale-tudo, que foi a transição do vale-tudo pro MMA. Ele quando profissional, você tá dizendo. Eu nunca vi ele falar nada, o pessoal falando e ele mesmo cagando pra essa porra, bicho. E porra, ele tava muito além, irmão. Tudo que a galera começou a viver, ele viveu antes. Então, pra ele, não era novidade. E porra, eu, porra, meu irmão, tu imagina, cara do Rio de Janeiro, porra, do Neia, meu irmão, baile funk. Eu cheguei lá com a pilha de, porra, meu irmão, derravaque, duracel. E, porra, aquilo me acalmou, aquilo me preparou pro mundo. Me preparou pro que vinha depois, entendeu? Então, como eu tava falando, fui um cara muito afortunado de ter convivido com ele, convivido com a família Grace, criado por eles ali. E, porra, depois, eu fui pro outro lado, no sentido que fui, tive o, fui o anticristo do jiu-jitsu, porque eu morei com os caras e fui pra xixi-box. Mas, ninguém sabe, que eu também não devo satisfação pra ninguém, a não ser os que estavam próximos a mim. Eu cheguei pro Roller, um dia era a Grace Moitá, falei... Roller, eu tô... Pô, recebi um... Eu tô afim de voltar no Vale Tudo, a gente tá sem o time. Pô, o Joinha é sócio do Mestre Rudimar. Posso ir pra lá aprender um Muay Thai? Treina? Xano, vão te tratar bem? Vá! Roller também, meu irmão... Não teve... Não teve surpresa pra ninguém. Foi tudo desenrolado. Porta da frente. Porta da frente. Só que a galera, meu irmão, eu... Porra, o que acontecia naquela época, na xixi-box? Os caras não eram bem-vindos na academia de jiu-jitsu, os caras nunca foram contra o jiu-jitsu. Eram fãs de jiu-jitsu. Tanto que tinha alguns que treinavam, mas ninguém nas academias os recebiam bem. Sim. Porque os vinham como inimigos. Sim. E, por sua vez, a comunidade é a mesma coisa. Os extirpavam porque acabavam lutando contra nos eventos. Eu fui o único que aguentei e fiquei. Aguentei e fiquei. E abri até a vista deles que era necessário que a galera viesse. Mas quando você chegou... Não, o terror e pânico. Porra, o terror e pânico. O terror e pânico. Bicho. Eu tinha treinado com o Mestre Claudinho. Eu abri arte, mas o boxe. O Muay Thai tinha tido uma noção do Taekwondo e do Muay Thai. Que era isso, né? O boxe talandês, né? É, o boxe talandês. Mas, porra, nada que nem os caras aprofundados tinham treinado. Cheguei lá mesmo, apanhei pra caralho. Não foi porco, não. E, porra, meu irmão, dignifico o homem. Quem te chamou foi o Rudimar? Não, então. Eu trabalhava com o Joinha, fazia as entrevistas pra ele. Sim. Passando a guarda. E, porra, já tinha feito em 97. Algumas lutas de vale tudo. Sem luva, aquela porra toda. Eu e meu primo morango. E eu tinha parado. Eu tive esse hiato de 97 pra 2000, 2001. E eu tava fazendo com o Joinha um dia na Public Tape. Eu falei, pô, Joinha, eu tô afim de lutar. Ele falou, tá mesmo? Pera aí. Pô, meu afilhado aqui. E o moleque, pô, meu irmão. Foi pó de mundial, o jiu-jitsu. Pouquíssimo, mas vai virar tão agressivo. Vai combinar com o estilo de vocês. E vai ser muito bom pra vocês. E ninguém conhecia chitbox ainda. Porque foi antes da explosão. Sim. E, porra, meu irmão, dito e feito, Braly. Porque, como eu tinha te falado, a galera não mostrava o jogo nas academias. E ninguém que tinha ido pra lá tinha aguentado ficar. É. E, porra, eu passei por isso aí. Vamos botar aí no jargão popular, no negócio popular. Eu fui o boi de piranha. Sim. E tinha o tal do batismo mesmo? Chegava lá? Não é batismo, meu irmão. É o treino dos caras, era muito duro. Muito duro. Aí chega eu, olho claro, porra. Mó cara de playboy, meu irmão. Já tinha morado com o Grace. Carioca. Fudeu. Porra, carioca em Curitiba devia ser, porra, tipo aquele franguinho. Não, porra. Na televisão de padaria. Porra, meu irmão. Não, então. Mas aí o que aconteceu? Porra. E foi pegando a confiança. Aí eu comecei a pegar confiança, treinar, mostrar o que era o jiu-jitsu mesmo. Fazer os caras botarem o kimono. E, porra, meu irmão. O Rafael foi sempre um cara muito estudioso. O Rafael Cordeiro. Então, porra, colou na minha. Aprendeu jiu-jitsu. Entendeu? Já treinava, mas é o que eu te falei. Tinha aquela repulsa da galera com os caras do Muay Thai e da chutebox. E o Rafael, super inteligente, porra, meu irmão. Comprou a parada. Comprou a parada. Então, ele foi junto com o Vanderlei e meus primeiros faixas pretas. Que irado, bro. O Vanderlei fazia muita aula particular comigo. O Anderson chegou a treinar comigo. O Baixar aí depois foi embora. Porra, sabe, cara? O Shogun sempre foi um cara muito talentoso no jiu-jitsu. Todo mundo fala, bro. Chegou a faixa azul comigo. O Ninja também. Porra, Ninja era, porra, tanto que, porra, meu irmão. Fez um lutasse com o Zé Mario. Sim. Gostou muito do jiu-jitsu. O Shogun com a Arona. Com a Arona também ele fez um lutão, o Ninja. Então, porra, foram os caras que, porra, meu irmão. Vestiram a camisa. E foi um momento muito importante. Sim. E fala uma coisa, Cristiano. Você saiu do Rickson, que era um cara... Que foi um ambiente zen que você conviveu. Foi. Para a tempestade que era a shootbox. Naquela época, meu irmão. Não por culpa, o que a gente entendia como treino era Quanto pior, mais fácil vai ser a luta. O que a gente hoje vê que não é uma verdade. Você, na verdade, está gastando a quilometragem do cara. É como um blindex. Você vai traumatizando ele, uma hora ele explode. Uma hora ele explode. Só que não se tinha um entendimento. Como que foi para esses caras começar, porra, tomar a primeira finalização? Ah, tem o brilho, né? Mexia com o ego, né, irmão? Mexia. Eu fui um pouco malandro. Não chegou com o pé na porta. Não, não cheguei com o pé na porta. Senão fodeu. Eu mostrava uma dominância, mas não ia para dar o chicote. Sim. Aí, depois que eu peguei a confiança, aí, meu irmão. Aí fodeu. Falei, vem cá. É assim aqui. Porque até hoje, muita gente mostra um jiu-jitsu que tem muita diferença de um jiu-jitsu competitivo e jiu-jitsu para porrada. Isso aí, bro. O meu sempre foi muito... Quem me conhece, não estou jogando conversa fora, sabe que eu sempre fui muito agressivo. Ou eu finalizava ou perdia. Eu tinha armiloque voador, triângulo voador, homoplata voadora, leglock voadora. Era, porra, o tempo inteiro eu estava cundindo os bichos, meu irmão. Tentando finalizar o tempo inteiro. E caiu muito com o grau de agressividade dos caras. E o que acontece? Eu sempre, porra, meu irmão, acreditei, meu jiu-jitsu grace, eu sempre acreditei no feijão com arroz, muito bem temperado. Sim. Tanto que, porra, se tu falar na minha academia em biribolo, eu dou a lhe a tapa. Fifty-fifty. Ah, pra puta que pariu com essa porra, meu irmão. Nada que não funciona na rua funciona... No combate de MMA. De MMA. Sim, é fato. Então, porra, tanto que a gente já viu muitos técnicos bons de jiu-jitsu e, porra, tentou se enveredar pro MMA ou lutador e não deu certo. Não é demérito, é porque não é do cara mesmo. Não é do cara. Um grande exemplo, pra mim, o gold do jiu-jitsu se chama Roger Grace. MMA no UFC, pra ele, não rolou. É, e o cara é um espécime. O cara é um espécime. Esquece, pra mim, nunca vai haver nada igual ao Roger Grace no jiu-jitsu. Mas o MMA é diferente. O cara tem que ter um quê de... Como é que eu vou te dizer, cara? Não basta apenas ser bom. Você tem que estar curtindo tudo que tem ali. Inclusive, a parte ruim. Não, porque você tira o lutador pelo que ele aguenta. É, exato. Que bater, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E, assim, o jiu-jitsu tem uma parada. Quanto melhor você é, mais confortável você está. Jiu-jitsu proporciona isso. Boxe, já não. MMA, não. Posso te falar uma coisa pra você? Pode, por favor. Você sabe se o cara é bom de jiu-jitsu quando ele está de costas no chão. É. Porque se for por cima, qualquer wrestler é bom também. Qualquer wrestler é bom também, exatamente. O cara é bom de jiu-jitsu quando você vê ele de costas, de como ele se porta de costas no chão. É. Então, eu sempre fiquei muito confortável com as costas no chão. Mas vamos lá também. Jiu-jitsu esportivo ou jiu-jitsu pra luta? Isso mudou muito também. Mudou muito, porque eu posso ver um cara bom de jiu-jitsu esportivo. Hoje tem campeão mundial de vantagem. Então, eu não vou nem entrar nessa. Vou falar o seguinte, ó. Tem um cara bom de jiu-jitsu esportivo que de costas no chão é o demônio. Ele vai chegar nas suas costas, você não vai nem ver. Mas é aquele jogo de lapela, berimbolo, parará. Origami. Só que no MMA, esse cara meteu uma dela rivazinha, uma chuva de meteoro. E antigamente era pior que tinha pênalti, né? Pisão. Pisão, eu falei isso hoje, conversando com... Isso fez, olha, vou te falar. Eu sempre tive, como eu te falei, eu sempre tive um jiu-jitsu muito ofensivo e feijão com arroz bem temperado. Eu tive que temperar mais ainda. Porque lá era bravo. Meu irmão. Você vai deixar um Shogun pisar na tua cabeça. Meu irmão. O Shogun, engraçado, chegou na mesma semana que eu na chutebox. Sério, cara? É, porra. Shogun tava morando em Blumenau na época. Shogun fazia meia guarda no Vale Tudo, irmão. É, meia guarda. Escreve. É, meia guarda. Tá maluco. Porra, ninja, homoplata. Sim. O Vanderlei deu a milhok triângulo. Caralho, que do... No Mark Hunt? Porra, no Yoshida. Caralho, olha aí. Que foi, porra, medalhista olímpico. Então, eu me espantava com o jiu-jitsu do Shogun. Que ele era muito solto. É, porque era novo. O Shogun chegou muito novo. Novão. Entendeu? Então, ele aprendeu. Ele treinava kimono. O Shogun deu uma placa no Arona, irmão. Porra, só a audácia de fazer isso. O Vanderlei defendeu o Batistaca, que, porra, o Arona... O Arona não defendeu. Não defendeu. Ele tomou por dentro. Sinistro. Nunca foi finalizado. Nunca foi finalizado. Então, isso que a galera não entendia, cara. Que eles eram representantes do jiu-jitsu, cara. Eles nunca falaram mal do jiu-jitsu. Imagina. Porque eles respeitavam eu como professor, como mestre. Na época não mestre, mas, tipo, como professor técnico deles. E o que eu falava do jiu-jitsu, o que eu falava do rixo... Eles não me privavam de contar nada e eles eram, porra, fãs. Imagina. Só que a galera os estirpavam. Achavam que era o inimigo, não era. É o esporte que é hoje. Um tá junto, tá contra, irmão. Sim. Entendeu? Mas, porra, bicho. É uma época que hoje, olhando pra trás, eu via isso. E, muitas vezes, as pessoas não enxergavam. E, porra, depois que eu fui, começou esse negócio todo de todo mundo treinar com todo mundo. Pelé tava na shootbox quando você chegou? Tava, tava. O Pelé era fenômeno, que a galera fala mesmo? Cara, ele estourou na época errada. É. Uma... Um início... O ápice do Pelé foi quando não dava dinheiro. Década de 90. E o Wanderlei foi 2000, foi... Entendeu? Verdade, verdade. Ele, porra, o Pelé, porra, meu irmão, não tem... Não precisa comentar treino, mas lá dentro tu via ele treinando e era tão bom quanto... Beleza, olha pra mim. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O que eu presenciei ali e o que eu participei... Meu irmão, só sabe o que era shootbox e quem estava ali dentro. Mas me fala do Pelé agora. Agressivo pra caralho. Bravo pra caralho. Cara, briga, meu irmão. Cara, porra, meu irmão. Você ia se machucar. Vou falar assim... O que eu vou falar agora pode até soar ruim. Ruindade. Certo. O cara é ruim, meu irmão. Mas isso falando positivamente. Sangue no pão, meu irmão. Briga com o pai. Dava braço. Sai. Meu irmão, porra. Maneiríssimo de ver. Ele lutou com o Anderson duas vezes? Duas vezes. No Muay Thai. No Muay Thai. Parece que ganhou as duas. Eu não estava... Todo mundo fala que Pelé é lenda e tal. Como o Anderson também é um cara que eu tive... Pô, um dos caras mais talentosos que eu tive a oportunidade de trabalhar na Sheetbox. Além de ser talentoso, porque é o seguinte, irmão. Eu costumo falar que o talento estraga. Eu prefiro trabalhar com um cara esforçado mil vezes que um talentoso. Talentoso, ele se perde, porra, na mulher. Ele se perde no combo que o cara vai pagar a night pra ele. Ah, não preciso treinar. Sou foda. Mesmo que inconsciente. O Anderson, ele era talentoso e esforçado. Química perfeita. Foi o que aconteceu com ele. Acabava o treino, irmão, de duas horas naquela época. Ele jogava... Ou ia chutar colchonete, ou ele pedia pra mim mostrar as posições, fazia comigo um drill. Ou ele pegava a bolinha, ficava tocando na parede, esquivando. Ele sempre foi um cara muito diferenciado. Trabalhador, né? Muito técnico. E o seguinte, de todos, o mais leve. Ele tinha... Vamos botar... Ele tinha 8x4 e lutava 9x3 no Pride. Porra. Como é que é? É, ele tinha 8x4, natural, e lutava 9x3. Não tinha outra categoria, porra. Lutou com o Alex Stibling. Então, é o caçador de Brasília, Brasília Anquila. Foi lá e dele a canelada abriu. O cara deu até o short pra ele. O cara deu o short pra ele. Não, não é bicho. Nocauteou o Carlos Newton. Por isso que eu vou te falar de volta. Eu vivi os dois lados, meu irmão. Crê-se nas entranhas de chuteboxer, meu irmão. Então, vamos ser claros aqui pra audiência. A galera do Rio era casca grossa. Começou tudo aqui, né? Começou tudo aqui. Era uma... A galera valente demais. O que Murilo Bustamante mostrou... Eu tenho o Murilo como um dos grandes... Não, o Murilo sempre foi casca grossa, né, meu irmão? Você vê o Tom Erikson de cento e tantos quilos. Você de 80 e pouco. Ele... Porra. O Royle lutou com o Sakuraba, meu irmão. O Royle lutou com o Sakuraba, meu irmão. E meteram a mão nele. Porque deram ao que Murilo, pararam a luta sem ele ter batido. Porra, mas é pra preservar, né? Isso é um exemplo. O Royle, pra mim... Eu cresci vendo um cara de 66 quilos. Tô com os amares. Porra, meu irmão. Fazia o que ele fazia. Técnico pra caramba. Cara, se eu sou estrategista hoje, agradeço ao Royle. É, né? Estrategista. Olha no monte. Sim. Mas então, eu vejo da seguinte forma, ó. A galera do jiu-jitsu se preparava muito. Eu acho que... Estava uma década na frente. Isso. Preparação física e tal. Por exemplo, eu vou falar rápido aqui, porque eu não vou entrar muito nisso. Invasão de academia, década de 80 aqui, aconteceu na década de 2000 lá. É. 80, 90 aqui, aconteceu lá. Perfeito. Entendeu? Já faziam a luta... Não, aqui não. Começou aqui. Começou aqui. Só que eu achava a galera de Curitiba... Assim, eu não sei qualificar de maneira correta, mas era um destemor, era uma agressividade, era uma parada louca. O jiu-jitsu é uma parada... Não que não seja técnico como o oi-tai, mas não tem soco e chute. Era assustador, bro. Entendeu? A galera, porra, técnico de jiu-jitsu lá. Bicho, o cara conviveu com o cotovelo na cara, pisão. É briga. É. Porra, meu irmão. Ali não tem, bro. Ali é o seguinte, ó. Pra sobreviver ali dentro, eram poucos. Imagina. Porque se acalmou um pouco com a minha ida, porque viram que, porra, a galera não era inimiga. Dava pra chegar. Tanto que foi uma galera do jiu-jitsu depois. Sim. Mas, é... Bicho, pra sobreviver ali... Bizarro. Não. Ouvi cada parada, bro. Maneiríssima. Eu não falo isso ou não. Tem um vídeo do Shogun com 17 anos sendo nocauteado numa casa, bro? Isso. Teve. Que porra é aquela, bro? É, aquilo ali. Confere, meu irmão. Vai chegar ali, o aluno é meu aluno, meu aluno. Bota ali a porrada com homem. Tá maluco, brother. Várias vezes. E aqui... Por que eu vejo essa diferença? Porque a galera aqui do Rio era braba, mas era aquela briga. Eugênio versus Reuler. Ou era a finalização ou não acabava. Porque a galera não era de nocautear, de quebrar, de quebrar. É como eu falei. Não era o Muay Thai. Era o Muay Thai. Não era o Muay Thai. Entendeu? E eu vou ser sincero pra vocês. O grau de... O grau de agressividade. O que eu acho... Porque as pessoas perguntam pra mim. Pô, Cristiano, quanto você acha que sai tanto nego bom de Curitiba? Primeiro, frio. É... Frio. Você treina ou vai pra casa, irmão? Dois. Segregação. Não uma coisa pejorativa de racismo, essas porra, não. Sim. Não. É porque é o seguinte. Ah, o pessoal lá é cheio de... Mas não é. Não tem aquela coisa do calor aqui do Rio, do Norte, Nordeste, do quê? Nego ficar na rua, trocar ideia. Galera, é mais. Lá não, é frio, irmão. É frio. Colonização europeia. É verdade. Os caras são irmãos. São pessoas maravilhosas. Vai... Mas é cada um com a sua tribo. Tu não vai na casa do cara, que não importa. Chega... Pena, entrou aqui agora. Entrou entrando. Porra. Lá não, irmão. Lá não. Mas estou indo aí. Sim, sim. Então, eu morei em São Paulo. É mais ou menos assim. Então, eu morei no interior de São Paulo. E isso ajuda. Ajuda. Porque é o seguinte. O moleque vai lá focado. É foco. Exatamente. E lá sempre foram focados. O México de Mar, o Rafael, ele sempre é um exército. Uma mentalidade natural. Por isso que eu falei que eu sou o cara... Mais ou menos eu falo, estou sendo reticente em relação a isso. De mentalidade muito forte. Primeiro, nasci no Meia, meu irmão. Pra sobrevivir naquela porra ali, não fode. Era baile funk, porrada no colégio, porrada na rua. Depois, caí na Academia Grace. Que porra, os Grace, meu irmão. Os caras são destemidos, mano. Os caras desbravaram a porra toda. Pra mostrar quem era a família e quem era o que era o jiu-jitsu. E chutebox, meu irmão. Que os caras destemidos é igual. Casca grossa, porrada, meu irmão. Ali, porra, bicho. É tipo barriga do tubarão. Que um morde o outro. É. Não estou falando isso, porra, de maneira ruim, não. Era uma seleção natural. Seleção natural. Porra. Então, bicho. E o que eu levo pra CMC tem hoje. Se tu ver meus atletas, meu irmão. Os caras, porra, graças a Deus. Todos os eventos nacionais, a gente pegou o cinturão. Porra, Eliseu chegou a ter sete vitórias seguidas dentro do UFC. Porra. Os caras foram dois campeões mundiais pelo Brave. Caralho, o Brave é foda. A Rússia, né, meu irmão? Não, é no Oriente Médio, no Bahrein. Só que tem muito rússio. Tem muito rússio, exatamente. Então, meu irmão. A gente não vai só porque é mentalidade, meu irmão. E eles tiveram exemplo de um técnico que fez. Saiu na porrada. E o MMA é quantos por cento mental, na sua opinião? Tudo é mental. Tudo é mental. Se você for fazer uma prova no colégio, e se for fazer um curso, porra, é uma coisa que eu acho engraçada. Muita gente vai fazer um concurso, sabe tudo e treme na base um pouco pra caneta e papel. Mas é a maneira dele, é a vida dele ali. E a questão do vale-tudo, meu irmão. Ou jiu-jitsu, o que quer que seja. A luta, né? Por isso que eu falo. Eu sempre gostei de pessoas, quando estavam comigo, pessoas que eu sabia que se tivesse que pular ali dentro comigo, pulariam. Tá junto. Você não vai pra guerra com quem nunca guerreou, né, meu irmão? Tá maluco? Porra, eu não posso ter um... Eu não posso ter um cara fraco aqui que me dá o suporte. Eu marquei uma resenha com o Cristiano Marcelo, o cara tá vindo lá de Curitiba e... Porra, tô com febre, não dá pra eu ir, não. O cara vem até, porra, torto. Meu irmão, esse maluco aqui... Eu sou repetitivo demais no podcast porque eu falo, meu irmão, tudo que a gente vivencia na luta, mesmo não sendo profissional, só por estar no ambiente, se for o ambiente certo, você leva pra vida. Mas então, é o que eu faço em palestra. Já fiz palestra pra, porra, duzentas pessoas, ou, porra, de pessoas de alto escalão em determinadas empresas, e um dia me perguntaram, até mesmo academia, isso é pra tudo, você não... Porra, tem pessoas que tu não gosta de treinar, tem pessoas que, porra, meu irmão, tu se dedica a energia, não é maneira. É isso aí. Só que é o seguinte, tu vai levar pra dentro da tua casa? Não. Então, meu irmão, aproveita o que ela tem ali, pega pra você, e depois, meu irmão, se ela vir, é isso aí. Porra! Então, isso é maturidade. Porra, você tocou num ponto que eu acho animal de ser discutido, porque é o seguinte, hoje a gente tá vivendo um momento onde a gente tá aqui trocando uma ideia. Porra, não concordo com o Cristiano Marcelo. Caralho, maior filha da puta. Não, tá maluco. Não, não, você é só exemplo. Não, eu tô maluco. Porra. Tô de mal. Cara, se você... Vou parar de te seguir no Instagram. Vou parar de te seguir. Porra! Caralho, antigamente eu ficava puto com o meu amigo. Sabe como é que era? Vai se fuder, meu irmão. Porra, tá de viadão. Você era porrada, depois tava meu amigo. Amigo. Entendeu? Hoje o cara vai, bloqueia. Um amigo meu, cascudão, Lemos, tô de mal com você, me bloqueou. Vai te fuder. Porra, o cara me bloqueou no Instagram. Ele não dói porque ele te bloqueou, não. Dói pela porra. Vai te fuder. Então assim, as pessoas não entendem o seguinte, eu não preciso concordar e gostar de tudo que há em você pra que você seja meu camarada. Porque você vai ter coisa a me acrescentar e eu vou ter coisa a te acrescentar. Quando você fica de mal, você para de trocar ideia. Cristiano. Para a tua evolução. Ideia, porra, ideia é a única coisa onde você chega com uma, eu chego com uma e ambos saem com duas. Lógico. Porque eu tinha a minha ideia e agora eu tenho a tua. Irmão, vamos longe. O que a gente tá vivendo hoje no país aí. Vamos até fugir um pouquinho. Não vamos entrar nisso que isso é chato pra caramba. Não vamos afundar, mas vamos dar uma pincelada. Irmão, tu vai falar assim, meu irmão, eu sou de esquerda. Tá bom. Fala pra mim, me convence. Porra, caralho. Gostei do teu ponto. É isso. Legal. Não, vai tomar no meu irmão. Como eu vou saber e como eu vou tentar te convencer se não houver um diálogo? Volém. Pra muita gente, ser de esquerda é tudo que ele aprendeu na internet. Se você pedir pro cara se aprofundar, ele não vai nem saber. E pra muita gente, ele acha que é de direita, mas de fato não sabe o que é. Sabe nem de onde vem. Cara, pra mim, essas duas nomenclaturas só botam na gaveta. Ó, vou te engavetar aqui, vou te engavetar aqui. Te rotulei. Eu acho que o mais bacana é não quero saber o que que você é. O que que você acha que seria melhor pra gente? Vai ter alguma coisa que eu vou aproveitar, ô Cristiano. Respeito, irmão. É isso, irmão. Onde o teu começa, o meu começa, termina onde termina. É isso, irmão. Acabou isso, se perdeu. Perdeu, acabou, acabou. Eu porra, amigo. Mas aí eu vou te falar, meu irmão, sabe aonde tá se perdendo? Apesar de eu trabalhar com isso agora, isso aqui é uma foda, irmão. É uma merda. Foi muito bom. Ó, só teve uma coisa que um cara hoje que tá fudendo tudo falou e é verdade. Às vezes a internet dá voz a imbecis. Porra, total. Total, grande. Foi a única coisa que eu escutei desse cara e o cara falou e eu falei, porra, e é verdade. Mas é, cara, é um fato, é um fato. Porque a internet a gente coloca no anonimato, você fica grandão, você fala o que você jamais falaria na cara do cara. E acaba com vidas, né, brother? É, irmão. Cara, assim, ó, antes de chegar nesse ponto, que é importante, sempre se pergunte, eu falaria isso na cara do Cristiano? Ah, exatamente. Porra, se não, eu não vou fazer. Não. Cara, entendeu? Você chega na padaria, vê alguém com uma roupa feia e fala, aí, irmão, bom dia, roupa feia pra caralho. Você não faz isso na padaria? Sabe uma coisa que eu dou muito exemplo, Década de 90, irmão. Ah, mas aí também era bom pra caralho. Não, mas vou te falar porque você vai estar dentro da minha loucura aqui, mas o nosso público vai entender o que eu tô falando. Década de 90, meu irmão, pisou fora da linha e a porrada comia. Então, mas aí era foda. Não, vou te falar que não era foda. Eu vivi isso aí. Você tava com a tua mulher, eu não ia mexer com a tua mulher. É. Ninguém ia mexer com a mulher porque sabia que a porrada ia comer. Ninguém era maluco. A porrada comia entre a galera. Isso é na tribo da luta, só, Lúcio. Não, mas então, aonde a gente frequentava. Sim. Hoje em dia, você vai pra porrada da boate, você vai ver a porra do maluco mexer, passar a mão na bunda da tua mulher. Leandro Lúcio. Porra, tá vendo? O cara pegou a tua bebida só pra tu ir lá bater e ele te dar um tiro na cara. Não, e é complicado. É. E, porra, havia o respeito. Porra, tinha tribo, de toda tribo, mas ninguém mexia com ninguém. Porra, mexia com a mulher, porra, foi mal. Sim. Não era nego maluco. É que, porra, se vendia aquela coisa dos pitibóis, aquela porra, porque vendia a revista, vendia jornal. Sim. Mas não era essa loucura toda. Não era aquela parada de... Eu via da seguinte forma, ó. Não tinha internet, mas, de uma certa forma, era bolha. Era. Todo mundo carcaçudo, todo mundo fazia uma luta, todo mundo frequentava os mesmos lugares, e todo mundo queria ser o macho alfa da parada. Aí a porra comia. Isso era uma bolha muito pequena, porque... Se chegar no meio é pra um cara que nunca lutou. Não, tá maluco. O magrinho. O monte conhecido que morreram. Em 90. O magrinho. Não pares. O magrinho com o abdômen de quem solta pipa. O maio é pra baixo. Mas que tá com uma pistola desse tamanho. Eu ia pra baile, irmão. Entendeu? Eu ia pra baile. Você tá doido? Você não acreditava. Porra, eu hoje, olhando, porra, minha mulher, porra, olha que interessante. E eu preocupado, assim, porra, tô três filhos, porra, maravilhosos, e com uma realidade totalmente diferente da minha, mas que eu tenho que botar sempre o pé no chão. E eu preocupado em relação com o que a gente viveu na década de 90. O que eu vivi na década de 90. daquela tensão o tempo inteiro, aquela coisa toda. A minha mulher, meu amor, Curitibana, em Curitiba, outra realidade. Não existe. Aí eu falei assim, meu amor, não existe isso aqui. E eu sempre te guardo, meu irmão. Pô, vivi o Vietnã, porra, entendeu? E uma coisa interessante. E ela me abriu os olhos, porque, pô, é realmente, é aquela questão. mas uma coisa que hoje faz falta é tempos difíceis, homens fortes, irmão. Tempos difíceis, que é muito fácil tudo hoje. É. Pra tudo. Pra tudo. Até tu azarar uma gata, meu irmão. É Tinder. É Tinder. O cara azara do sofá de casa. Porra, meu irmão. Cara, é a parada. Por isso que eu costumo falar que as artes marciais hoje, feliz é aquele que o filho procura ou que você incentiva, porque ali não tem. É que nem a praia. Eu falo que o tatame é a praia curitibana. Perfeito. Porque você não entra com o teu Rolex, você não entra com o teu carro de luxo, você não entra com a tua carteira. É. Isso se habiliza. Isso aí. Preto, branco, amarelo, pobre, nordestino, sulista, esquerda, direita. Perfeito. Meu irmão. Ninguém quer saber. Não tem. Não tem. O que vai falar é o seguinte, os apertos que tu vai tomar. Perfeito. Caralho. O tatame é democrático. Democrático. E isso aí, pede, até questão hoje, irmão, quantas crianças têm oportunidade de, pô, vamos falar uma coisa engraçada, mas é verdade, de uma bactéria que tem no tatame. Porque hoje é tudo, pô, limpo, tudo, não tem aquela coisa hoje de pisar na grama, entendeu? Entendi. E ali você lida com tudo, o cara suado, meu irmão, não tem, você quebra barreiras, meu irmão, você lida com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pensamento. Eu costumo botar no meu tatame. Eu falo assim, galera, você pode estar com o maior problema do mundo, essa uma hora e meia que você estiver aqui dentro, esqueça, viva esse momento. Verdade. Pegue essa energia, troque a ideia, dê risada. que porra, ou você está hoje em dia no telefone, ou você está no estresse do trabalho, no estresse do colégio, no estresse do dia a dia, nessa loucura, ali mesmo. Ali era o bicho. É o que eu costumo dizer e é essa questão que não vai se perder, e cada vez está mais difícil. É porque, cara, você falou um ponto foda, do seu jeito, que eu curto pra caramba, rústico, mas é real, nossa comodidade atrapalhou um pouco a gente. Tudo. O cara azara do sofá, do Tinder. Como é que tu explica isso hoje? É, como é que você explicaria? Porra, não tem, irmão. E cada vez mais rápido, porque a tecnologia, a evolução das coisas, tudo, irmão. Tudo. Você está falando do treino que o cara chegava sujo e todo mundo treinava e o caralho. Hoje, hoje a academia, ela está, como é que eu vou te falar? Hoje você gourmetizou a parada e eu entendo. Esse é o termo. Eu entendo. Eu também entendo. Porque o cara tem que viver disso. Não, isso aí está certo. Você entendeu? Mas você não pode se prostituir. O que seria a prostituição? Porra, meu irmão. Pra mim, de repente, vai ser e pra outros não. Isso, mas dá o ponto de vista. Cara, como é que tu vai... Um professor meu falou, uma vez, o cara chegou com um símbolo de outra academia. Ih, fodeu. Ele falou assim, eu, eu, ele me repreendeu. Eu falei, qual é a minha porra? Amigo, o importante é treinar. Ele está treinando, o importante é isso. Eu, eu fiquei calado. Como é que eu vou privar um cara que não tem condição de comprar um kimono, eu tenho que obrigar ele a usar o kimono? Ah, entendi. Hoje o padrão, né? É, não é errado. Pelo amor de Deus, não me entenda isso. Eu estou entendendo. Se eu chegar nessa excelência, legal. Até que o meu foco é outro, profissional. Sim. Eu tenho alunos, tudo. Só que é aquela coisa. Só que não pode, porra, meu irmão, ser tão profissional. É arte marcial, se não você foge. Você tem que ter a essência. Você tem que ter aquele ali, porra, meu irmão. Hoje em dia, às vezes, o cara entra, porra, com o kimono, porra, amarrotar, sai com um vinco na calça. Porra, caralho. Você é mó figur. Sei lá, brule, mas você está entendendo? Estou. Sai com um vinco. Bicho, eu sou um cara que eu sou muito aberto. Você faz o que você quiser, meu irmão. Eu respeito. O problema é seu, a academia é sua. O problema é que... Mas você está dando o seu ponto. Entendeu? Porque não dá para chegar a esse grau de 100% assim. Se não deixa de ser arte marcial. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. É até questão de regras que a gente estava falando. Sim. Quer ver uma parada que, não sei, você está conversando com todo mundo aí da galera. Sabe qual é a preocupação do jiu-jitsu hoje? Qual? Eu sei que o jiu-jitsu se transformou competitivo, a gente vai ser por muito tempo os melhores. Sim. O meu... Me fala quem que migrou do jiu-jitsu que está tendo... 5 anos. Que migrou para o jiu-jitsu e está se dando bem em alto nível. Como assim? Como assim? Não entendi. Migrou do jiu-jitsu para o quê? Para o MMA? Para a porrada. Ah... Que boba botou no UFC. Não, não sei. A minha preocupação é essa. É, mas o jiu-jitsu esportivo está deixando de ser jiu-jitsu para o combate. É onde que eu estou falando? É para o jiu-jitsu esportivo. E o que está acontecendo agora? O que apareceu? O grappling? Sim, os americanos estão voando. O Gordon Ryan aí e outros. Sim. Por quê? Ah, você não pode botar passar a perna para frente porque é falta. Você não pode botar a mão na cara porque vai tomar no cu. Mas é outro esporte, Brian. Mas então, então, meu irmão, então não pode botar mais a bronca. Sim, não. Somos os melhores do grappling? Por enquanto. Daqui a pouco deixa de ser. Então, no jiu-jitsu. No jiu-jitsu de que mão nós ainda somos? No jiu-jitsu de que mão nós ainda somos. É isso que eu estou falando. Sim. Então, a minha preocupação com o meu jiu-jitsu sempre da Academia Grace, defesa pessoal e para a porrada é a preocupação. Entendi. Faixa Branca hoje entra na minha academia e ele dá chave de pé. Ele aprende chave de pé. Ele aprende leg lock. Meus atletas profissionais que treinam com o pessoal do jiu-jitsu de kimono e os meus graduados de jiu-jitsu, eles não são boçais. Eles são pessoas inteligentes. Lógico que eles não vão dar uma leg lock e estourar o joelho de uma faixa branca. Mas sabe chegar na posição. Como é que tu quer aprender a partir da marrom a posição? Não, esquece. Então, se não mudar isso, irmão, acabou. Sim, 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 sim. Acabou. É onde eu quero chegar. Sim. O que é o jiu-jitsu que eu aprendi, meu irmão? Só não podia dar batistaca. Cervical. E cervical. Ó, prova viva que veio à minha frente. Sim. E éramos os melhores. Escute o que eu estou falando. Daqui a um tempo vai se libertar tudo. Porque bota outra liga. Bota uma liga profissional que pode a porra toda. Eu só tenho medo que o atrito com o kimono dificulta a saída, irmão. É foda. Não, mas, bicho, você sabe. Você está lidando ali com o seguinte, Braly. Bate. Acabou. Era o brilho, irmão. Eu estou vivo até hoje. Você está vivo aí na minha frente. Quantos da nossa geração estão vivos? Todo mundo. Está entendendo? Eu estou. Eu estou. Eu concordo. Eu acredito que é o seguinte. Aonde que a gente vai chegar que você, de repente, ia me falar isso? Ia perder muitos adébitos. Não. Não, não é esse ponto, não. Eu concordo com o que você está falando que se a... Eu concordo. Eu já falei isso aqui. Eu acho que quando você bota o grappling, que é para ver quem é o melhor da luta agarrada, sem kimono e valendo tudo que pode ser feito na luta agarrada, provavelmente a gente vai perder. Aqueles irmãos rotolos lá são o bicho. O Gordon Ryan. Uma galera lá de fora. Eles evoluíram no que a gente parou de evoluir por não fazer. Isso, isso. Só que tem um ponto no jiu-jitsu de kimono que é o seguinte. O preparo do... Na sua época, Cristiano, você chegava num campeonato mundial de faixa preta e você via um cara lutando contra um cara que vivia só do jiu-jitsu chegando nas cabeças contra um cara que dividia a vida dele entre jiu-jitsu e alguma outra coisa. Hoje isso é impossível. Ah, não. Esse cara não está lá. Alto rendimento ao extremo. Porra, o preparo dos caras é assustador. Você vê um... São super atletas. São super atletas. E são novos. Olha, o Mica esteve aqui, cara. Ainda nem foi ao ar a resenha dele. Quando verem a nossa dele já vai ter ido. O moleque tem 19 anos de idade. O moleque é um fenômeno. Porra, 19 anos de idade voando. Um atleticismo assustador para esse moleque adaptar isso aqui. Não, isso é mole. Mas tem como... Eu vou te falar uma coisa para você. você falar adaptar para onde? Adaptar para um grappling valendo... Ah, não. Mas ele já faz. Você entendeu? Ele já faz. Ele vai para... Ele é um moleque inteligente. O pai também direciona. Pai monstro. Isso aí eu vejo porque procura. Não tem o brilho. Ele podia falar meu filho vai dar meia... Não. Vai lá treinar com o ciborgue. O pai dele é raiz. Então, vai treinar com o ciborgue. Pega um jiu-jitsu. Vai dar os seminários. Acaba treinando com todo mundo. Sabe como é o seminário? Ele falou assim, a gente tem um seminário tal. Mas hoje, eu quero vocês priorizando tal posição nos rolos do seminário. Estão treinando o tempo todo. Sabe? Já estão vindo, já... Cara, quem que o Melk tem lá que é fenômeno antes da molecada dele? Pega o seguinte, o Melk Galvão começou do zero absoluto. Sem nenhuma estrela. Ele era marrom quando começou o projeto dele. O cara fez o Baby Shark, fez o Mica e está vindo com mais um exército. Agora já era. Pegou a receita. Método. Método. E é treino... E pode falar. Está o mais próximo do raiz possível. Meu irmão, ele falou isso. Ele falou assim, Alexandre, tem treino nosso que a gente está fazendo sem valer lapela. Para que cada vez mais ele possa... Menos origami possível. Entendeu? E é para pegar. Por exemplo, o Mica... Muito inteligente. Olha a cabeça do Melk. Ele falou assim, cara, a gente quer chegar e onde a gente chegar a disputar a categoria absoluta sempre. Eu vejo o Mica lutando com o Gordon. E aí eu falei assim, me tira uma dúvida, por que que você... Por que que eu nunca vejo o Mica numa luta numa posição de passagem de guarda de pesar? Ele falou, pô, olha o tamanho do Manauara. Se eu quero ele num absoluto, eu tenho que ter uma posição onde ele é superior a todo mundo. Que posição é essa? Costas. Então, da onde o Mica tiver, ele vai para as costas de alguém. Maneiro. Cara, é assim, é um cara que para, pensa, estipula a meta e bota para foder. Qual o segredo dessa galera? Tem um mestre. É isso aí. E hoje, o cara é bem mais difícil, né? É eu que toco o meu treino. Com todo o respeito. Cara, o André Galvão é um monstro, é uma lenda do jiu-jitsu. Mas ele lutar contra Gordon sem um mestre, esquece. Isso, quando eu abri a CM System, só que eu acreditava muito no que o Zulu estava comigo ali e outras pessoas que estavam e eu fazia o que eles falavam. Você tem que ter. Tem que ter, meu irmão. E sabe uma coisa que eu vou te falar, Alexandre, que é maneiro. Porra, o Dono é Acácio. Para mim, um dos melhores atletas que tiveram no Brasil. Bravo. Porra, um cara que, por natureza, tinha um wrestling natural. Dava uns o Shimata na porrada, né? E um grau de empolg muito agressivo. Eu não ia para uma luta sem dar uns dois, três treinos e eu por baixo com ele. Maneiro. Tomava aquela... Bicho! Como eu, porra, os caras me respeitavam como mestre, como técnico, como empresário, se eu não desse a... Porra, os caras iam me alisar. Então, meu irmão, eu nunca pedi para ir devagar, porra, e eu tinha que fazer aquela questão de tomar aquela saraivada, porque eu ia com a alma limpa, meu irmão. Falei, meu irmão, não vou sofrer o que estou sofrendo aqui agora. Entendeu? Então, cara, é o que eu estou te falando, se você também não tiver esse cernimento, você sendo o teu próprio dono da academia, que é possível. Mas não é possível você se manter atleta, se é não... Enfim, é o que aconteceu. Entendeu? A partir do momento... Mas olha que loucura, eu entrei no UFC com 34. Foda. Porque, na verdade, eu nunca consegui ser só atleta. É, então. Eu fui técnico de todas essas estrelas da chutebox, na época, lutando. E atleta? E atleta? É foda. Aí abri minha própria academia, tinha que empresariar os caras. Esquece. Pai, tudo. E ainda assim, consegui lutar. Pride, Meca, Pride, Turf e UFC. Único no mundo. Irado. E foi guerra, meu irmão. Mas é muito difícil. É difícil, não? Eu vou te falar, meu irmão, eu poderia ter ido muito mais longe como atleta. Exato, exato, exato. Porque você não adianta, meu irmão. Não é teu foco. E uma coisa que eu falo para quem está assistindo. Se você for casado, último mês, saia da sua casa. Vá para um hotel. Se tiver alojamento na academia, vá para o alojamento. Por quê? Cara, como é que eu estou pensando em ir para a guerra e volto para casa com o meu filho olhando com aquele sorriso para mim? Você acha que atrapalha? Atrapalha. Pô, a tua mulher não tem a noção do que você está passando. Ele vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Por mais que tenha, porra, faça o teu rango, te dê apoio. Bicho, ali é teu porto seguro. Você se sente seguro ali. dar uma aliviada? Eu quero ir para a selva, você tem que ficar ali. Eu não estou falando sério. Isso aí não adianta. Você vai no final de semana, almoça, toma um lanche e, ó, se pirulita. Trabalhando. Trabalhando. A tua mente tem que estar focada naquilo ali. Isso eu me arrependo. Eu vi o Roller fazendo isso na época de Mundial de Jiu-Jitsu. Ele saía de casa. No Mundial de Jiu-Jitsu? Você lembra disso, Pena? Eu ia falar isso aqui. O Roller... Sério, cara? E eu nunca entendi aquilo. Eu estive agora na casa dele em San Diego e eu perguntei. E ele me falou. É uma coisa que... Daí que vem que esses caras falavam, não transa, não mexe para lutar. tudo que tire teu foco, tua energia, não faça. Caramba. Filhas. É. Porra, imagina, menina é apegada, ele com porra. Cinco filhas, quatro filhas na época. Três? Então, eu tinha três filhas na época. Que foda. Então, porra, os caras sabem, eu não peguei essa... E hoje eu vi que ia fazer totalmente a diferença, irmão. Sim. Que não adianta, o pessoal pode falar, ah, pô, maluquice, não transar. Meu irmão, eu já fiquei dois meses, três meses de luta. Caralho. Te juro. Você matava todo mundo que não era bom. Porque, bicho, não é questão que, ah, vai liberar tosteira, porra nenhuma. Não, é foco, hiper foco. É uma parada que... Sim, sim, sim. Sexo alivia pra caralho. Tá entendendo? Você não quer que o cara alivie, você quer que o cara esteja... Deixa, porra, meu irmão. Pilhado. Pilhado. E eu vou equalizando. Porque eu conheço o cara... Mas se o cara ficar muito pilhado, ele não vai entrar adrenalizado lá fora. Mas é onde que eu vou te falar. Eu sempre fui um cara que eu entrei em transe. Em tudo. Até no baile. Eu ia pro baile, meu irmão, aquela coisa que... Corredor. E aquela parada assim, meu irmão, pô, maluco ali, que tu não sabe. Tem faixa preta na noite. Não. Aí, porra, aquele maluco grandão, meu irmão. Eu falei, carame, e agora? Pariu. Meu irmão, nem... Bicho, o cara falar que não tem medo é mentiroso e burro. Mentira, cara. Tem que ter. O medo te dá limite. O importante é o que eu vou falar. É você saber controlá-lo. Nem pra mais, nem pra menos. E é o que eu hoje, graças a Deus, na minha experiência, eu sei o atleta que eu tenho que botar pilha, eu sei o atleta que eu tenho que dar uma tapa, eu sei o atleta que eu tenho que trocar ideia como se a gente estivesse indo, porra, pro cinema. E você tem que saber o que eu te falei, a palavra equalizar. Você tem que equalizar. Se faltar em alguma coisa... Você quer ver um exemplo disso quando eu lutava? O UFC Rio. O Lula, que era o preparador físico do Paulo Thiago, muito amigo meu, falou assim pra mim, Xano, que é um cara que todo mundo gosta. Pilhado. Cuidado na hora que você for entrar. Irmão, eu botei Spring Love. Três mil pessoas naquela... Mesmo quando... Meu irmão. Porra, em geral, na hora eu já... Eu lembrei dele na hora. Eu fui correndo, mas me concentrei. Porque, bicho, te joga muito. Claro. Porra... Tem várias lembranças vindo com a música. Pelo amor de Deus. E, porra, na tua cidade. Porra, Durinho mete... Rap... O que ele é? Rap do Salgueiro. Então... É o que eu te falo. Então, o que todo mundo pergunta pra mim, principalmente as pessoas leigas que vêm conversar comigo, perguntam, pô, cara, e raiva? Não. Se você for raiva, você se perde. Tem que ser tudo... Até raiva existe. Você tem que ser controlado. Você não pode... Nós somos seres humanos. Não podemos perder o servimento. Se tu ficar irracional, já era. É legal o ventilador? Não, esquece. E isso aí que é maneiro, cara, da luta. Você aprender, se conhecer, se controlar. E isso é experiência, né? Eu tento encurtar o caminho dos meninos. Aqui, o Vitor, 23 anos. Porra, meu irmão. Gigante, moleque. 124 quilos. Meio pesado. E luta meio pesado. Sem sofrer. Tua ideia. Esse menino... Pô, ele entrou aqui e falei, caralho. Tinha feito cinco... Tava 5x0. 15 dias. Ligaram lá do... Contendo? De Abu Dhabi. Não? Pra lutar o Warriors. Ou é o Warriors lá de... Tô ligado? Ah, não. Você é mirado lá. Um russo de 34 lutas e UFC. Saiu do UFC, queria voltar e... Vitor, desce o peso. Porque lá na academia, a galera treina o ano inteiro. Não é pra uma... Pra um... Pra um... Não tem quem. Esquece. Até porque a maioria não tem... Não tem... Não tá empregado. Então, aparecer a oportunidade... Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. E eu sempre gostei de treinar muito e passei isso. A galera treina muito. Tem alojamento. Eu moro 12 lá. Então, sempre tem muita gente no tatame. Mano. E eu falei, Vitor, vamos ali. Vamos, mestre. Na hora. E isso é a mentalidade. Eu, quando eu pergunto pro cara, o cara tutibi, eu já falo, não, meu irmão, valeu. Então, o nego já sabe como funciona. Eu não te obrigo. Você tem que... Porra, meu irmão. Porque você vive disso. Você começar a procrastinar, você começar a postergar... Pesarezo fala isso. Então, o que acontece? Chegou, meu irmão. Vamos, vamos. Bateu o peso, meu irmão. Nocauteou o cara, irmão. Aí eu falei, porra, bicho, 34 lutas, um moleque com 5 lutas, cara. Sinistro. Porra. Aí tu vê. E aquela história. A questão da mentalidade. Eu jogo muito com mental. Entendeu? Eu fortaleço muito o mental dos caras. Porque muitas vezes a família não quer que o cara lute. É. A namorada não quer que o cara treine, porque fica longe dela. E eu costumo falar uma coisa muito egoísta. Mas a única coisa... Quem tem direito de falar alguma coisa dos seus parceiros de treino e do seu técnico. É verdade. Ninguém mais. Se é o que você quer, meu irmão. Nem pai, nem mãe. Eu tenho pai e mãe. Então, eu posso falar. Não estou falando besteira nenhuma. Não é questão de respeito, mas é verdade. Cara, o Durinho falou isso aqui. Ele falou assim, ó. Quando eu larguei tudo aqui em Niterói e fui para Rio Claro, entendeu? De São Paulo, treinar jiu-jitsu para me tornar profissional de luta, o que ele mais ouviu das pessoas que queriam proteger ele é porra, não faz isso não, cara. Porra, é minto. Quando ele estava saindo do circuito do jiu-jitsu para ir para o MMA. Porra, não faz isso não, cara. É MMA, bicho. As conversas aí é muito mais embaixo. Vai se machucar. Os caras são tudo malucos. Não mete a cara não, Durinho. Ele falou, meu irmão, eu não pude ouvir ninguém, Alexandre. Porque se eu tivesse ouvido um pouquinho, ele não ia. E olha aí, meu irmão, o cara está marratando. As pessoas que eu mais amo na vida me falaram um dia. Eu falaram, meu irmão, só quem ganha dinheiro com o jiu-jitsu são os grays. É. E não estavam me protegendo. Sim, ninguém está falando por maldade. Quer te proteger. Mas, de repente, a coragem que falta na pessoa sobra em você e você tem que viver o processo. Eu costumo falar, Alexandre, lá na minha academia, eu sempre encerro e dou uma palavra. E deixo qualquer um a voz. Porque, a partir do momento que a liderança afasta os comandados, você cria monstros. É. Porque o cara vai estar com alguma coisa que ele não está gostando e não vai falar. Quando tu vê, tu tomar uma facada nas costas, o cara vai embora. É isso. Então, eu dou a palavra, eu deixo. E o que eu costumo falar é que falo, galera, você tem casa, você está morando no alojamento, tu largou tudo. Meu irmão, não faça eu perder meu tempo e nem perco o seu. Se você quer ser advogado, seja o melhor. Se você quer ser, porra, meu irmão, empresário, seja o melhor. Se você quer ser o Uber, meu irmão, seja o melhor. Tenha uma frota. Alugue carro para os outros. Eu costumo falar isso. Mas não se engane. Porque tem muita coisa na academia, não sei se alguém já falou isso para você, que é o seguinte, quando a academia tem uma notoriedade e você tem atletas bons, tem o atleta que está ali que, para ele, já, na cidade dele, só dele estar ali já é bom. Então, ele fica no vácuo dos outros. Eu falo, galera, não fica no vácuo de ninguém. Faça a sua própria história. Sim. Faça a própria história. Onde eu aprendi isso? Porque a própria chutebox, tinha a galera, o time I, tinha o B, o C, o D, e muita gente nesse naipo que eu via que tinha um talento tremendo, mas o cara... Ficou preso ali. Ficou preso ali naquela história que, porra... Tem o cara que curte virar a lenda do bairro. Pois é. Tem muito, bro. O cara que, porra, está junto com os playboy pagando combo. Isso, isso. É. Pô, fulano é bom para caralho de treino, pega um leglock absurdo, mas vai ficar nisso. É, é um de treino. É, mas aí, cara. Mas aí já entramos já em outra vertente. É, mas é, cara, porque assim, ó... É... Porra, treinar é uma parada. Pô, você viver da luta, eu não tenho capacidade. Respeito muito vocês. É uma parada para muito poucas pessoas. Mas está sendo um dos melhores, se não o melhor, dentro do segmento, fazendo o que você está fazendo e vivendo dentro da luta. Então, mas eu acho que... Fala para os caras. Você tem que saber qual é a sua posição na parada. Porque tem muita gente que, porra, eu recebo... Sem brincadeira, irmão. Sei lá, uns 30 directs por dia de um garoto que é fã do canal perguntando, porra, tenho tantos anos. Você acha que eu ainda posso virar profissional de MMA? Pô, sinceramente, não. Porque se você chegou até aqui com 26 anos, 28, e está com dúvida, e não tem um mestre para te dizer isso, está perguntando a um cara que você nem conhece, só gosta. Você não me conhece, você gosta do meu programa. Jogou isso na minha mão? Não vai, irmão. Porque o bagulho é doido. E você falou uma parada muito que eu vejo e vi muito nas minhas andanças de eventos e tudo. Meu irmão, a galera bota os outros na furada. Ah, caralho. Porra, o cara vira mênage. Porra, irmão. O cara vira mênage. Porra, brode. E, cara, eu já vi cada coisa absurda. Exato. Aí, dá vontade de chorar, brode. Porque o cara está deixando a tua vida na tua mão, brode. Você vai ver uma parada que eu fiquei... Porra, brode. Desculpa te cortar. Desculpa te cortar, mas eu falo porque eu falei isso para ele. Cara que eu admiro, que eu sou fã, que já veio aqui duas vezes e por mim vai vir dez. Paulo Filho. Paulão, porra. Um monstro. E a pessoa... Quem conhece, trocou... O carisma. Esquece. Gente boníssima. Claro, porra. Meu irmão, Paulão, para mim, foi o segundo melhor peso médio do mundo no ápice dele. Pica, pica. E aí, viveu o problema que ele viveu. Todo mundo sabe. E você vê que o cara não estava em condições de lutar. E aí, meu irmão, nesse momento, aparece alguém e fala Oi, someno de arrumar uma parada para você. Você não arrumou para o atleta, você arrumou para você porque você quer só far pele e taca o cara ali para a morte. Você fala, caralho, esse cara não podia estar lutando, esse cara tinha que estar se tratando. Paulão é um exemplo que para mim me machucou muito ao ver. O cara entrar para lutar, grog, precisando de ajuda. Ele é um. Tem uma porrada. Ô, Cristiano. Sabe a primeira coisa que eu falo na academia quando chega um cara para mim? O cara pergunta como é que funciona? Eu falo assim, meu irmão, eu quero ganhar milhão contigo. Eu quero lutar. Você só vai lutar quando você estiver pronto para lutar. Primeiro, CM System, Cristiano Marcelo Sistema, é no meu sistema, é meu nome. Então, eu não vou botar tu para pagar mico, entrar na porrada. Isso é uma das coisas que, juro por Deus, eu pensava no dinheiro depois. Eu não queria pagar mico. Isso aí, bro. Pagar, porra, com chacota. Tinha porrada. Meu irmão está maluco, meu irmão. É o que eu boto lá com o meio dos caras. É a tua honra, meu irmão. É você. Imagina tu passar ali, aquele cara, ele morre, tire a porrada. Irmão, tem que vender, pode perder. Mas vende caras. Então, tu tem que estar pronto. Eu vejo o lego botando por 50 reais, bro. O cara, e toma 50% dos 50 reais. É? Porra, como é que... Chega uns caras na minha academia, irmão, com talento ou muito casca grossa e o share dog, irmão, dá pena. Por quê? O cara, porra, antes, nego, porra, botava pra lutar com qualquer um. Aí, pra tu consertar o DNA do cara, no sentido de, pô, tu botar num grande evento, porra, pode botar o cara com 10 vitórias seguidas. Vai acontecer. Como acontece pra caramba. Só que o cara tá lá e o cara vai olhar lá e fala assim, não, olha aí, porra. Você tá entendendo? Sim. E o que nego faz é maldade. É maldade. Porra. Você quer ver outra parada? Você sabe que tem um moleque duríssimo numa academia, XYZ, moleque bom, porra, dor. Só que vem de uma condição de fragilidade social extrema, que tem um monte, assim, moleque não tem instrução. 90%. 90%. E esse cara, sabe falar o inglês, tem um contatinho aqui, um contatinho ali, arruma uma luta pro cara na China, arruma uma luta pro cara na Rússia, só que é o seguinte, irmão, a luta é sábado, ele manda esse moleque na quinta e fala, ó, 50% da sua bolsa é minha, é o arrumador de luta. É. Tem uma porrada, Luciano. Boa. Cara, conversando aqui, às vezes em off, eu fico assim, caralho, irmão, isso é crime. cara, isso não difere em nada daqueles empresários que mandam os moleques do futebol pra Jacarta, pegam o dinheiro e foda-se. Se vai voltar, se não vai. Se vai voltar, não vai, acabou. Tem um monte, brother. Sabe? É, o esporte, quando você tá num país que não possui cultura de esporte, você joga talentos às hienas, que esses caras não são leões. Quando começou a parada da Rússia, acabou-se com uma geração. Sinistro. O cara precisa fazer, tem um russo lá que quer fazer cartel, manda um brasileiro pra eles. É que o problema, muitas das vezes, o cara até tá, porra, até hoje, tu vai lá, meu irmão, o atleta mete a porrada e levanta a mão do outro. Tu vai recorrer a quem, irmão? Não tem, tá lá mesmo, na terra dos caras. Então, a minha última opção é Rússia, pra mandar um atleta meu. Sim. Eu vou ser sincero. É mesmo? Não, irmão, porra, é complicado. Qualquer um do mês, se tu perguntar... Sim, tem que nocautear. Tem que nocautear, arrancar a cabeça. Então, porra, não tem... É a minha última opção. A minha última opção é a... Porque... E paga o melhor do que aqui, né? paga, paga. Não, muito melhor. Paga bem pra caramba. Por isso que é atrativo. Sim. Por isso que as pessoas vão. Só que eu falo, eu na minha academia, é plano de carreira. Sim. É plano de carreira. Como a gente falou no começo, todos os eventos que nós vamos, é bônus da noite, é cinturão, tá entre os melhores. Por quê? Porque a gente faz planejamento. chegam os caras e eu gosto de pegar do zero, irmão. Eu gosto de moldar o atleta. Eu tô com um cubano lá, vou falar de 21 anos. Caralho. Vizilado de Cuba. Wrestler. Wrestler. Irmão. Zero. Chegou de zero. Zero de tudo jiu-jitsu. Tinha um jiu-jitsu, mas jiu-jitsu competitivo. Sim. Tô botando agressividade nele. Já tá começando a andar em pé. Quadril de cimento. Pesou, fodeu. Estamos falando, hoje é o quê? Dezoito? Dezenove. Dezenove de janeiro de 2023. Isso. Escuta o que eu tô te falando. Qual o nome dele? Vlad. Grave. Ó. E eu, porra, meu irmão, oito e quatro. Pô, meu irmão, bolado, seco. Não, e... Sabe aquele rest que esparrama? Sim. Ver o quadril descendo. Coisa linda de ver, meu irmão. Sinistro. Igual um gato. É. E, porra, tá no... O que eu tô te falando? Sem vício na questão de tatame nenhum. Um, brother. Porra, tu fala, faz, meu irmão. Pula da ponte, pula. Isso é o melhor atleta, irmão. É. Porque, porra, tomou quanto tempo nisso aí? É. Sinistro. Todos os tipos de situação, ou quase todos, a grande maioria, a gente já passou. Como atleta, como técnico, frustrações, que isso tudo existe. É. E o que a gente falou em relação a isso aí, cara, eu costumo falar que é o seguinte, e não é errado o que eu vou falar agora. Tá. Às vezes as pessoas me julgam porque eu sou muito transparente. Dono de evento não é amigo de atleta. Perfeito. Empresário, em sua grande maioria, não é como você falou. Tá pensando dele. Sim. Não tá ali depois que perde, a maioria das vezes, não tá ali pra levantar, porque tem outro. Contratividade. Sim. Então, eu mostro isso. É família. Tu vai cair, eu vou estar do teu lado. Até você querer. Agora, tu não quer mais, eu corto tua mão. Não vai me jogar pra baixo, não. Isso tá muito certo. Tô com os caras com 20 anos comigo. Porra, desde que, porra, eu sou atleta ainda. Sim. Então, é o que eu costumo, eu sou muito sincero, às vezes sincero é melhor, mas eu acho que, porra, meu irmão. Não vai ter surpresa. Vou te dar um negócio. Tu me liga, porra, que chame, aquela empolgação, porra, não, meu irmão, não vou te atender. Meu irmão fala, não vai rolar. O cara fica me lindo, meu irmão, fala a verdade, dói menos. E eu boto isso no tatame. Eu boto isso no tatame. Falo pros caras com a galera. Tem um rapaziada aqui, ó, super importante. Só que o seguinte, nem todo mundo vai chegar. Mas aonde que eu preparo o cara? Vai ter tua academia. Por que que eu, o Cristiano, não tenho muitas filiais? Porque, porra, Alexandre é comigo, sabe minha metodologia. Às vezes tu não fez teu nome na luta, mas você tem a CM System. Toma aqui, meu filho, tua aposentadoria. Abre tua academia. Porque a mídia vai ser a de eterna. Enquanto eu ver a CM System matriz com atletas lutando, vai te dar visibilidade. Você tem quantas franquias? Hoje eu tô com duas. Jaraguá do Sul, com o Márcio, e tô em Lages com o Edgar. Tem que seguir o seu método? Não, tudo. Filial não pode botar atleta pra lutar sem ir pra matriz. Ah, ganhei o cara da CM System, porque o cara não tá com material humano pra treinar. Lá é, porra, é aluno pagante. Lifestyle. Como é que tu vai treinar pra lutar? É. Ah, ganhei desse, porra. Ah, entendi. Sua preocupação é o cara entrar no evento com o nome da academia e tomar uma sova. Porra, tá louco? É. Porra, então não. Vai lá, treina. Não proíbo ninguém. Entendi. Só que é um patrimônio nosso. É um nome que continua forte. O que acontece muitas vezes com o filial. E me fala uma coisa, cara. Quando bate um cara na CM System que não foi campeão de jiu-jitsu, não foi campeão de boxe, não foi campeão de Muay Thai e fala assim, eu quero ver o lutador de MMA. Seja bem-vindo. Sério? Seja bem-vindo. É a maior burrice do mundo se ela aceitar. Você tá perdendo o talento. É mesmo, bro? Lógico. Tem o cara que vem do zero. Do zero? Bicho, muito. É mesmo. Não, boa coisa é o seguinte. Pra você conseguir acompanhar os treinos, como é que funciona hoje a CM System? Temos o treino das nove da manhã. Segunda-feira, MMA. Completo. Pode ser sparring, treino específico. Terça-feira, Muay Thai pro MMA. Que é a mesma coisa. Sempre, geralmente, começa aquecimento. Aí você faz combinação e sparring. Aí, mais alguma coisa. Quarta-feira, wrestling pra MMA. Quinta-feira, MMA de volta. Sexta-feira, submission. Sexta-feira, sparring. Todo mundo é obrigado a fazer 5 e meia jiu-jitsu de kimono. De kimono. Jiu-jitsu é de kimono. Que te proporciona ser bom no sem kimono. Ninguém anda de bicicleta sem a rodinha. Tira uma, tira outra e vai. Um ou outro, que porra. Aí, eu não lembro ninguém. Os treinos à tarde de Muay Thai. Com Cleverson. Que é um cara de altíssima experiência no Muay Thai. Muita luta. Muay Thai curitibano. E os moleques de manhã também revés. O Miau, o Bufa. Todo mundo ali, super atualizado. Você tem que ter, no mínimo, a leitura. Já ter treinado. Ser um cara mais graduado em alguma coisa. Pra que você consiga ler o que é passado nos treinos. Nem que você... Que nem esse menino, Vlad. Zero em pé. Mas já tá engatinhando. Por quê? Tinha a vivência do wrestling e ele consegue ter a leitura. Sim. E ninguém, hoje em dia, é massacrado. Tu vai chegar lá, irmão. Chegar de coração aberto, ninguém vai te espancar. Eu não vou te traumatizar e perder um treino. Eu vou te pegar o que você tem de melhor. Porque, muitas vezes, o cara vai na academia e o cara mete a porrada. Eu tô cagando se ele vai sair e falar que porra, não sei o que lá. Meu irmão, tudo bem. O meu resultado sai no octógono. Isso. Sai no ringue. Mas todo mundo tem o que ser tirado de técnica ou pode vir deixar o corpo. Porque, às vezes, o cara não vai chegar, irmão. Eu falo que é uma banda de rock. Todo mundo classifica o vocalista como o cara. Tá bom. Se eu tirar o holder, o cara que leva água pra ele ou troca a guitarra dele, ele vai ter que fazer o quê? Parar de cantar pra ir buscar. Não vai parar o show? Sim. Concordo. Concordo. Se ele não for um letrista, ele não vai ter que ter um compositor? Sim. Senão ele vai ficar ali, porra, gritando e falando e cantando, assuviando. Então, meu irmão, todo mundo tem sua importância. Aquele cara que nunca vai subir no ringue porque não gosta, mas dentro da academia dá um treino duríssimo. Onde que eu aprendi? Que jiu-jitsu, irmão. O cara que não é profissional, ele, se você não fizer maldade, ele vai te dar um pau. se você for melhor que você tecnicamente. Então, eu ensinei os meus caras do jiu-jitsu profissional que ele vai lá e treina jiu-jitsu. Não vai usar força sobre o cara, que é um pai de família, mas o cara é bom de jiu-jitsu ou um advogado, empresário. Médico precisa da mão, tu vai machucar o cara. Ele vai pegar o que o cara tem de melhor. Então, é isso que eu ensinei. Não existe inimigo. Agora, tu sente com as andâncias quando o cara vem na maldade. É. Aí, meu irmão. Tá até me revela, né, meu irmão? Ups, vai que vai, meu irmão. Só que eu boto desse jeito, irmão. Tu pode chegar cheio que nem eu te falei no começo. Cheio de ouro, de tudo, você vai ser muito bem recebido. Você é todo mundo igual. É. Então, como você falou, eu aceito todo mundo. Entendi. vim treinar, vim de coração aberto. Não gosto de nego, porra, maconheiro. Nego que, porra, gosta de droga, gosta de night. Isso aí polui. É, não tem nada a ver com o ambiente. Isso aí eu mando embora, eu descubro. Meu irmão, uma hora vai descobrir. Sim. Isso aí é uma hora de rédip. Pode ser ruim pra caramba, meu irmão. Mas você tá no ambiente profissional, o cara que faz noitada vai chegar lá doidão, caralho. E não existe. Porque ali as pessoas querem vencer. Vencer. Serem campeões. E a gente sabe que, porra, acontece pra caramba. Sim, acontece. E, meu irmão, mesmo que não aconteça pra caramba, é o seu ambiente, sem insistem, esse é o seu sistema. E meus filhos frequentam. É isso. Porra. Entendeu? Então não tem. Isso aí é uma parada que, porra, meu irmão, eu até nas minhas andanças eu vi quantas pessoas se perderam pra essa merda. É foda. Entendeu? É foda. Porra, então eu tenho aversão, Bras. Não é pavor, não. Respeito, não tenho preconceito nenhum. Mas não quer na tua casa. Não quer na minha casa. Porque não combina, irmão. Sim, faz sentido. Faz todo sentido. E não é só droga, não. Como o álcool também é droga. É. O cara que gosta de night. Não, eu estou considerando tudo. Se o estilo de vida do cara é um baladeiro, ele é tudo certo. Mas ele não pode fazer parte do ambiente. Lembra da energia? É, sim. Sim. Pô, tu vai chegar na segunda-feira e falar, meu irmão, pô, comi dez mulheres. Porra, tomei dor combo. Pô, irmão. Eu quero que tu chegue e fale, meu irmão, tu vê a luta do maluco ali? Pô, tô louco pra pegar ele. É. Dormi bem, tô forte. Vou dar um treinão. Sabe uma coisa que eu fiquei mais feliz nessa volta agora? A gente só fecha lá como a galera, é... A maioria, 90% não é de Curitiba. Ah, a galera vai falar. Ou mais, é de fora. Eu tenho que fechar. Pelo menos dez dias. Então, eu chego, eu procuro não fechar, não marcar luta em janeiro. Lógico, se acontecer, plano B. Pra os caras irem pra casa e ficarem os dez dias, fazer o que quiser da vida. Pra limpar a mente e tudo. E, geralmente, voltava todo mundo gordo, fora de shape, porque dez dias é o suficiente pra tu, porra, meu irmão. Tu se ferrar. E, dessa vez, cara, a galera já... Muitos não foram. O que for, eu vi pela mídia social, os caras treinando. Maneiro. E, porra, brother, os caras, na vontade... Na vontade. Eu te falo que daqui a duas semanas a gente pode chamar pra qualquer evento. É, irmão. É isso. E o que você falou aqui, eu tô linkando, você falou, ó, os caras, a maioria não tem contrato. Se o cara não tiver nesse foco, o Cristiano tá tomando teu tempo. Tá tomando meu tempo. Porque ele não vai... O tatame não é tão grande. É. Deixa alguém que queira. Deixa alguém que queira. Faz sentido. Eu, esse dia, postei nos stories do Connectcast uma fala do Mohamed Ali, um vídeo. O repórter perguntando a ele, cara, como é lutar com esses monstros no ringue, tal, tal, tal. Como é a sua rotina? Ele falou, porra, essa é a parte fácil. A parte difícil é desviar das mulheres que me querem, dos privilégios que eu tenho por ser campeão, das distrações. O Finfol falou isso também. Finfol falou. Só que o Finfol foi além. Ele falou, a minha maior derrota foi que eu perdi a mulher que eu amava porque... E desvia, irmão. Desvia. Quer ver uma parada? Isso eu falo porque a gente passa. A gente passa por isso. Imagina, o cara chegou na Suécia, ele é o cara do CT. Fudeu. O irmão, falando pela minha vivência, quando eu era solteiro, eu nasci boxe, meu irmão, jogando grana, um cara conhecido, aquela coisa toda. Na noite, todo mundo te chamando para fazer, pô, eu quero tomar uma parada, você quer lá. Várias pessoas. Não fazem por maldade, querem tua energia, né? Sim, sim. O campeão está ali, está junto. Várias problemas. Liga para um cara desse e pede uma proteína. Ah, está doido. Pô, irmão, pô, está foda, difícil. Meu irmão, uma coisa que eu também aprendi, você não pode cobrar nada nem ninguém. Sim, sim. Porque se o dinheiro é dele, é do cara. Isso aí. Você não espera em nada, não faça nada esperando nada em troca, senão você se frustra. Claro. Você faz o que você quer fazer. E é a mesma coisa, meu irmão. O cara tem o dinheiro, o cara tem o dinheiro dele, irmão. Ele faz o que ele quiser, ele não é obrigado a te pagar ou fazer nada. O problema é dele. Porra. Então, eu parei de desperdiçar energia com essa porra. Sim. Eu falei, meu irmão, isso aqui não vai vir na futura. Porque, porra, meu irmão, amigo, se você está precisando, ajuda. Sim. Pelo menos assim, o cara pode, às 5 horas da manhã, me ligar, meu irmão. Qual foi? Amigo, você pode dar os porros depois, mas naquele momento ele está certo. Eu concordo. Estava conversando mais ou menos isso com o Filipão antes de você chegar aqui, meu irmão. Parece bobeira. Mas águia anda com águia, irmão. É lógico. Eu já internei atleta por baseado com esquizofrenia. Ah, caralho. Seis meses. Sinistro. Sinistro. Tipo, ó, juro por Deus, de parar na esquina, parecia que estava fumado de crack. Caralho. E eu tive que mostrar depois para ver que era verdade. É. Então não ande. É a melhor coisa. Não teste, irmão. Não teste. Quer pagar para ver? É, não teste. E não funciona. O que vai te dar? Vai te dar mais disposição para tu treinar? Vai te trazer alguma coisa de bom? Não é isso. Exato. Então, não é nem esse o ponto. O ponto é que o cara, de repente, ô Cristiano, ele quer pertencer ao grupo. Ah, não. Se autoafirmar, né? Se autoafirmar. Porra, tem que ser aceito no rebando. Mas mais do que a gente já faz, meu irmão. Então. Quer dizer, não o que a gente já faz, pela questão da profissão. É, então. Quanto por cento sobe no ringue no octobre? Isso. Eu concordo com você. É o que eu falo. Eu bato o palma e recebo vocês aqui porque, na minha opinião, é para poucos. Só que para o cara que está trabalhando, porra, o glamour só chega quando ele sobe e vence, quando ele está só na ralação. Enquanto ele está na ralação, ele fez amizade com um playboy, que está ali babando o ovo dele. Vamos falar aí. Playboy não é o que tem, não. É atitude. É atitude. Eu já vi, porra, na minha época de médio, fodido e playboy. É, é. Não, não. Não é playboy por causa da condição social, não. É porque ele acha que a vida é um joguinho. É atitude. A vida é um jogo. Eu vou surfar, eu vou tomar meu açaí e eu trabalho depois. Ah, eu vou casar com 60 anos. Sabe? Ou aquele cara que é casado, já tem um filho, mas depois eu vejo meu filho. Primeiro eu vou surfar. É disso que eu estou falando. Esse cara vê um cara como o Cristiano Marcelo, ele quer chegar perto. Só que o Cristiano Marcelo está quebrado, cheio de dor, lesionado, porra, na dieta, dois meses sem fazer o sexo com a gata. E chega o playboy e fala, pô, vamos dar uma relaxada, irmão. Alta a gata ali. Ah, e você vai. Chegou lá, você toma a vodka. Irmão, você pode se fuder. O teu preço vai ser foda. Você entendeu? Eu estou indo no extremo, mas o que eu estou falando é, hoje eu só tenho amizades que... Te acrescentam. Não é nem me acrescentam, é assim, ó. Não é mesmo a sintonia. Também é uma sintonia, porque senão eu vou conversar de algo que aquela galera... Por exemplo, se eu for falar com... Se eu for falar com... Tá, eu... Desculpa, seu nome? Eu, Pena, e o Cristiano, sentado numa mesa, trocando uma ideia, eu vou falar, porra, Cristiano, cara, você viu aquele... Você viu aquele documentário do Mike Tyson, uma parada que a gente gosta em comum, de luta? E aí, de repente, o cara não gosta, o cara odeia a luta. Eu não vou ter papo. Eu vou ter que pular de conversa. Aí eu vou falar de Fórmula 1. Aí o cara, pô, meu irmão, eu não gosto de esporte nenhum. Porra, beleza. Então eu vou começar a falar de, sei lá, investimento. O cara vai falar, porra, mas dinheiro não é tudo. Beleza, então eu vou falar, irmão, você não vai conseguir conversar. Isso acontece. Pra caralho. Você entendeu? Então, com 40, após os 40, você já fala assim, É mais seletivo, né? Quero ir num lugar que eu possa trocar uma ideia e ser bem recebido com a ideia que eu chegar. Seja a ideia que for. Porque como a galera já te conhece, ninguém... Porque dependendo da autoestima da pessoa, se for uma autoestima baixa, ela vê você trazer uma conversa. Porra, quero aprender. Se for uma pessoa de autoestima boa, quero aprender isso. Opa, me fala mais. História de vida, né? Se for de autoestima baixa, quer se mostrar. Entende, Luciano... Ô, Cristiano, desculpa. Você com idade descobre isso. Quando você é mais novo, o que você faz? Deixa eu falar um assunto que eu vá conseguir entrar nessa galera. É isso aí. Você faz questão de entrar nessa galera. Hoje, porra nenhuma, meu irmão. Eu sou minha galera. Quer participar? É isso aí. Tamo junto. Não quer? Me basto. Tenho minha família. Vou respeitar a tua ideia e beleza, meu irmão. E acabou, brother. Cara, de novo. O Tatã me ensina. Pra caralho. Pra caralho, irmão. Bicho, o dia você tá batendo, você tá apanhando... O cara fala pra mim que nunca tomou perrengue, meu irmão. É isso. E isso dignifica, meu irmão. Dignifica? Aí tu vai chegar pro cara... Meu irmão, que posição é essa que você fez aqui, brother? Caralho, meu irmão. Apaguei e nem vi. Porque as pessoas falam muito que a praia é democrática, né? Mas não quanto à luta. É. Não. Não tem nem comparação. E a praia é mais ou menos democrática. Vai entrar com a tiara, você tem a galera do Pampo ou a galera do Costão. É isso aí. E ponto final. É isso aí. Não é tão democrático assim. É democrático na tua bolha, porque até a areia é marcada, pô. Você entendeu? Tem do posto 1 ou do posto 9. Cada um no seu. E aí? É tribo hoje dividida? É democrático na tua bolha. É isso aí. Então, irmão, aí com a rede social, a bolha fica mais evidente ainda, porque você procura aquele assunto e pessoas que procuram entram e te jogam. Ele te joga, né? O lugaritmo te joga. Aí fudeu, meu irmão. Porque se naquele meio a galera gostar de uma paradinha errada, pra você não ser expulso, tu entra. Você foge. É muito foda. Eu tenho, cara, eu vou te falar, como eu te falei. O talentoso entra muito nisso aí que você falou. E a gente lida com pessoas formando o caráter, né? Sim. Muitas vezes, não tiveram uma boa educação em lugares, talvez, que, infelizmente, foram criados. Os maus exemplos são os bons exemplos. E você tem que mostrar um outro mundo. Cara, eu juro pra você, cara. A maior felicidade hoje em dia pessoas até, às vezes, que não foram tão pra luta e hoje são... Chegou um menino pra mim da Bahia que a princípio veio lutar. Sem condição nenhuma. Meu irmão, o moleque, no começo, usou o sobrenome da academia, conheceu um aluno da academia pagante, moleque altamente cativante. Esse menino chamou pra trabalhar com ele na empresa da mãe. o moleque foi... Vou encurtar, senão vai ser muito longo. O cara, em quatro anos, formado, gerenciando, e não foi pra luta. Mas mudou a vida. Mudou a vida, isso aí. E ele já é exemplo. E muitos outros... Quer ver o outro exemplo? Pô, dei aula pra muita gente. Um dia eu fui ser testemunha de um policial, como se fosse um perito. que o cara tomou um matal... Os policiais tomaram um matalhão, quase morreu, e eu fui provar, porque aí o cara voltou, conseguiu se desvencilhar e passou do ponto um pouco. Entendi. E eu fui, pô, mostrar o que era o matalhão, que realmente você fica atordoado na sua volta quando você dorme, você não sabe nem onde você está, quem treina sabe disso, e eu fui falar isso. E nisso, antes, na vara criminal, eu estava sentado, passou um cara cheio de segurança, ô, mestre, como é que você está? Não sei o que é lá. Eu, porra, caralho, eu dei aula pra muita gente. E, pô, como é que você está? Eu falei, pô, irmão, só que... Falei, cara, e você, como é que você está? Pô, ele está treinando? Ele, pô, eu estou treinando. E... O fulano falou, que bom que você está treinando, cara. Pô, estou muito feliz. Aí eu saí, chegou o segurança do andar. Meu irmão, você conhece? Falei, não, cara, esse cara que está prendendo todo mundo na Lava Jato. E é a questão do... Do que você lida no tatame? Daquela coisa que eu estou te falando... No tatame não interessa quem ele é. Está lidando com ele. E eu tenho certeza que o que esse, aprender no tatame, está ajudando na profissão dele de hoje em dia. Sim, sim. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, que eu acho que é bom deixar. A gente está falando de... Eu estou conversando com um cara que transforma vidas através do esporte. Por isso é muito importante a gente deixar claro que algumas coisas não combinam com esse ambiente. Porque pode ter na audiência um cara que nunca fez esporte, usa o negócio dele, o problema é dele. É dele. Foda-se. O que eu estou deixando bem claro aqui é... E eu penso assim mesmo, tá? O problema é dele. Não tem nada contra ele. O que eu estou deixando bem claro aqui é... Se você quer uma vida saudável e você quer viver do que o seu corpo pode te oferecer, irmão, ande com quem pensa da mesma forma. Se não, brother, não vai rolar. Não vai, brother. Você entendeu? Porque anda com um morcego e acorda de cabeça para baixo. Acorda de cabeça para baixo, brother. E acabou. O Zeca pagodinho bebe para caralho. Maneiro. Ele é pagodeiro, mas o estalho dele é esse. Não atrapalha em nada. Nada. Entendeu? É bom a gente ilustrar para que as pessoas saibam. Cada assunto, uma necessidade. O assunto aqui é atleta que quer virar atleta. Performance. Performance. É muito bruto, irmão. É. Caralho. Porra, ô Cristiano, o cara entra no UFC ganhando muitas vezes 10 mais 10. Não, a sua grande maioria. 99,9%. Caralho. Aí faz duas lutas no ano. 40 mil dólares. 30% de imposto, sei lá, se ele lutar na Califórnia, mais 20 do manager. Mais academia. Ele lutou por 50%. Que é o jogo. Que é o jogo, mas eu estou falando o seguinte, é uma pica sem tamanho para tu jogar fora com uma distração. se tu errar. Se tu errar, se deu. Entendeu? Está no final da fila, é ingrato. Se tiver na fila ainda, porque dependendo da idade... Vamos botar simples aqui para a galera, que eu falo na academia, eu já falei, vou repetir. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Não faça os outros perder o tempo. Isso. Treine. Foco. Se você não está, olha só, se você não está com um contrato de mínimo três lutas em um evento grande, você está desempregado. Perfeito. Ponto. Então, você tem que estar empregado. Porque aí você, primeiro, ah, eu só vou, porque eu vejo muito chegar lá na academia, principalmente uma galera que vem do Rio. Porque aqui tem muito isso. Só vou treinar, tem muita distração. Aqui tem muita distração. Quando eu tiver meu camp. Primeiro, eu falo na minha academia desde que abri. Tu tem dinheiro para pagar o teu camp? É. Quando você vir para cá e falar para o cara te dou cem reais por dia para tu me dar a tua cara aqui para me bater. Tu me bater. Tu não tem. Então, tu tem que, teu amigo está para lotar, você ajuda ele. Ele vai estar aqui para te ajudar. Então, isso aí é ponto. É verdade. E é a realidade. É a realidade. É a realidade. O Rio tem distração para caralho. Vou ter muita. E porra, mulher para caramba, praia, noite. Porra, te proporciona isso. O cara com cem merrés faz o final de semana dele. Porra, vai para a praia, toma um... Enquanto não tiver empregado. Por quê? Você não tem calendário. Por exemplo, o Vitor sabe. O Eliseu sabe. O Mial sabe. Os meninos que já estão lá, eles já vão estar sabendo. Falaram, meu irmão, vou lutar daqui a dois meses, vou lutar daqui a três meses. Se você ganhou, você luta quando você quiser de volta. É. Então, eu consigo fazer meu calendário. Agora, como é que tu só vai treinar quando eu for lutar se você não está empregado? Está maluco. Tem que estar pronto. Você pode sentir o teu corpo, como eu deixo os caras bem claros. Ninguém treina 100% sem dor. Isso não existe. Atentos de alta performance, falo por mim. Mas, por exemplo, bom, meu irmão, cansou hoje? Dá uma seguradinha no teu treino. Pá. Mas todo dia tu tem que estar ali, meu irmão. Sim. Eu conversei com o Jailton Malhadinho segunda-feira. Deus pesado, vai lutar agora, sábado. Irmão, ele treina o ano todo e o Carlos Boi, parceiro dele, em 2020, pandemia, foi lutar na Ilha da Luta. Eu estava lá. Irmão, ele sem contrato com o UFC, se vacinou, fez teste, meteu o pé junto. Está fazendo o que aqui? Se cair alguma luta, eu estou pronto. É isso aí. Caralho. É isso aí. Olha isso, brother. Do bolso. Botou a cara. Foi lá para Abu Dhabi. Ele não era alternate. Ele não era funcionário do UFC. Não. Mas o cara estava ali, meu irmão. Estava na oportunidade. Na energia. Olha o que aconteceu. Porra. Aí você fala, meu amigo, é foda. Aí o cara que quer pensa, porra, eu não vou botar um dinheiro para investir nisso, não. Então você não quer. Não quer, bicho. Ou não acredita em si próprio. Ou não acredita em si próprio. Porque o cara foi lá para casa do caralho, pegou o avião da Emirates do bolso, sem ter a grana, se virou, foi, não rolou a luta, voltou, continuou treinando. Mas é isso. Assustador, irmão. Cara, o que falta muitas vezes hoje, aquelas facilidades do mundo de hoje, as pessoas às vezes, e quando, porque o que aconteceu também, um fator muito, muito, que apareceu as oportunidades na luta. Aparecer os oportunistas. Sim. tanto como empresário, como qualquer outro seguidor. Até mesmo de luta, porque como apareceu, explodiu o evento. Sim. Só que é o seguinte, uma coisa que eu sempre botei na cabeça, não adianta você ir e não se sustentar lá dentro. É, sim. O difícil é se manter. Quantos caras do TUF a gente nem lembra mais que participaram? O difícil é se manter. Não é chegar. Chegar, muitas vezes, lógico, se você faz um trabalho, como a gente comentou agora, investe, treina, é árduo, mas muitas vezes a gente sabe que tem outros caminhos. Sim. Faz um cartelzinho ali, faz um negocinho ali, e você bota um um share dog ou um tapolas bonito. É, mas se manter na elite... E aí? É foda. É pior até, cara. Porque assim, você repara que o movimento hoje é que muitos eventos não querem ex-UFC. Depende muito de quem é o ex-UFC. Por exemplo, o marreta saiu bem, vai para a PFL. O borrachinha, provavelmente, daqui a pouco, está lá também. Um sapato foi. Agora, tu monta um cartel maquiado, chega lá, toma três surras. Irmão, fodeu. A maioria das vezes não vai nem querer mais lutar. Porque aí viu a realidade da pior maneira possível. Porra. Cara, eu sempre boto o seguinte, eu nunca dou, eu falo, pode perguntar para qualquer atleta meu, não tem ninguém aqui comigo. Você vai perguntar e vai falar assim, ele vai falar que nunca vai dar uma cruz maior do que você possa carregar. É. Porque, porra, é meu nome em primeiro lugar, eu vou estar no teu córner. E como que eu quero alguém que esteja ao meu lado e que não esteja bem. Eu quero teu crescimento. É. Porra. Então, o cara quando vai, ele sabe que, porra, meu irmão, porra, eu tenho condições. Isso é uma... Porque, como a gente conversou, muito nem o que bota a galera enfurada, meu irmão. Você participou de quantos prides? Cara. Como técnico, como lutador, como tudo? Eu fui 27 vezes para o Japão. Caralho. Para o Pride. Para o Pride, irmão. Para o Tribuchido. Você esteve em 27 edições? Eu fui 36 ao todo. O que é isso, cara? Caralho, bro. O UFC para K1, para Chotô, para Pancreise. Mas Pride? Vamos falar Pride. Pride 27. Puta que pariu. Era mágica a parada? Porra, eu cheguei aí e o seguinte, meu irmão. Fui com um, cheguei, troquei a roupa da mala e voltei com o outro. Tá zoando? O México de Mara não pôde ir e eu fui. Como é que o Nino Schembre foi parar na chutebox? Através do joinha. O Nino era um monstro também, né, meu irmão? Porra. Um espécime? Sim, meu irmão. Jiu-jitsu solto demais. Dele. Dele. Ninguém imita, verdade. Dele. Verdade. Se tem um dos jiu-jitsu mais singulares é o dele. Verdade. Verdade, concordo. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Gente bonita. Eu falei com ele, tava com o meu pico morango lá na Califórnia, aí ligamos pra ele. Maneiro. Não, gente, e ele tá onde? Tá lá na Califórnia, tá em Los Angeles, tá na academia dele. Maneiríssimo. Porra, sorte de quem treina com ele. Então, era muito maneiro. Eu me desatualizei do jiu-jitsu porque... Eu também, irmão, eu tenho o meu jiu-jitsu ali, porra. me desatualizei de assistir porque quando eu via... Quem lutava jiu-jitsu? Arona, Murilo, Gorgel... Início de 2000. Não é só o doceiro, mas era maneiro de ver porque era uma parada de... Tudo que eles faziam ali, os caras faziam no MMA. É, então, é o que eu tô te falando. Aí surgiu Margarida, meu irmão. Sinistro. E o Nino? Cara, eu lembro que quando o Nino... 97, porra. 97, porra. Foi o ano dele. Voltaram até o Nino. É o Nino. O bicho, meu irmão. Sinistro, o cara metia aqui, né? Não. Elvis Presley. Porra, era muito foda. Cara, quem viveu aquela, é porque eu falo, eu sou um cara muito sauzurgista da década de 90. Até porque todas as grandes equipes hoje são comandadas pela aquela galera de 90. Pela galera. O jiu-jitsu evoluiu, é muito mais dinâmico, é o que a gente falou, são super atletas, são monstros, mas eu curto aquela parada da luta, de falar assim, você via uma luta de jiu-jitsu, você falava assim, meu irmão, sair na porrada com esse cara deve ser bizarro. De variedade de academia, todo mundo conhecia todo mundo. Tu lutava com o cara 10 vezes. Tererê, brother, ia lutar, a porra do estádio parecia que ia cair. Eu ia ter duas vezes com ele, bicho. Então, nessa época, a galera se enfrentava no Pride. Sabe onde que eu adorava o evento de jiu-jitsu? Tijuca, tênis, clube. Não, não, não. Estou falando do campeonato. Não tinha mundial, lutei todos os mundiais enquanto eu estava no jiu-jitsu. Não deixei de lutar nenhum. Sempre me classifiquei, lutei, subi, pode ir em duas. Campeonato Brasileiro de Equipes. Principalmente quando você era marrom, que você tinha a oportunidade de lutar com o preto. E a T-Clube de Jardim era barra. Porra, meu. Era o campeonato mais maneiro, bralho. Sinistro. Porra, meu. Cresce e barra, ficava zoando o Novo União. Todo mundo. Era maneiro. Era maneiro. Era irado. O que eu digo nessa época é o seguinte, você via os caras lutando no Pride e via os caras lutando. Porra, Murilo Bustamante foi o campeão mundial de jiu-jitsu em 1999. Se não me engano, fechou ele e Paulão. Pesado. Foi ele e Paulão. Paulão ganhou do comprido e Murilo. Não lembro se ganhou do Gurgel, mas os dois fecharam. Você falava, caralho, meu irmão. São os caras que estão saindo na porrada lá. Daqui a pouco veio a era Pride. O que eu quero te perguntar, dei essa volta toda para te perguntar, é o seguinte, o que você via no Pride que nunca vai ser igual no UFC? Porque eu estou comparando a modernidade do jiu-jitsu de hoje e o jiu-jitsu antigo. Por mais que hoje seja mais sofisticado, o mundial lá na pirâmide... Primeiro, regras. Sim, deixa eu só tentar ilustrar. O jiu-jitsu hoje tem um nível muito maior. O mundial lá na Califórnia é um evento que chama muito mais atenção do que era no Tijuca Tênis Clube. Mas tem um lance no jiu-jitsu da antiga que o jiu-jitsu de hoje não tem e talvez nunca terá. Que era essa parada de, porra, é luta. E eu vejo a diferença do UFC. O UFC, os caras são muito mais atléticos, muito mais evoluídos em termos de luta. Tem atletas olímpicos e tem tudo mais. Mas eu via o Pride de casa e falava assim, caralho, essa porra é o Coliseu, irmão. Pride é briga. É bizarro, né? É briga. Você via um crocope... Só podia dar a cabeçada. Só não podia dar a cabeçada. O que que acontece? O que que eu acho? O UFC é empresa. É, é isso. O Pride valorizava a equipe, valorizava o lutador, independente se ganhasse, se perdesse. Verdade. Eram semideuses. É. Até pelo público japonês. A valorização da academia. Porque, porra, hoje em dia é o seguinte, Bralho. Porra, o cara é filho de incubadeira. Então, onde que saiu o campeão mundial hoje? O Alex Botan... Não, não, não. Não, tô usando... Dificilmente você vai saber da academia que ele é. Sim, sim, sim. Porque, porra... Eu ia fazer aqui a enumeração dos campeões. Eles já passaram por o número. Ou seja, porra, tá ali. Sim. O símbolo... Você pode usar o símbolo da academia. Ah, é? Pode. Entendi. Você pode usar um patrocinador, se eu não me engano. Mas eu entendo pelo lado do business. Sim. Aposto que ninguém nunca te falou o que eu vou te falar agora. O quê? Você sabe por que que proibiu a academia? Não. Sim, vou te falar por quê. Se a Shootbox ou a BTT, se elas saíssem do Pride, acabava o Pride. Naquela época? Olha o poder que tinha. É, criou-se uma novela em volta das duas, né, cara? Não, presta atenção. Se tirasse as duas, acabava o Pride. Tu acha que o Dana White quer uma porra dessa, uma academia, um McGregor? McGregor hoje tem um seguidor maior do que o esporte, que é o UFC. Tem mais seguidores que o UFC. Você tá entendendo? Não quer esse... Sabe que é perigoso. Sim. Sabe que é perigoso. Sim. Então, a minha visão é isso. Porque, porra, o que que custa botar a academia? O que eu treino o cara? O que, porra, faz o cara chegar até aquele momento? Entendi. Faz sentido? Não sei. Sinceramente. Irmão, me fala outra explicação. A explicação que eu tenho é que... O UFC não quer fazer propaganda de graça pra ninguém. Não, mas não é questão disso. O que eles já fizeram. E acabou. Depois que entrou o Rebó aqui vendo... Perfeito. Mas é a questão do quê? Quem que faz o show? O atleta. Hoje? Mas você não quer saber disso, hein? Não, eu só sei disso. Eu vivo isso. Olha pra mim. E acho super normal. É empresa. É dele. Ele faz o que quiser. É dele. Só que é o que eu te falo. Pra mim, é a questão até mesmo... Por exemplo, que nem o Cono. O Cono furou a bolha. Sim. Esquece. Você tá entendendo? Sim, 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 sim. E se botar ali hoje uma academia, corre esse risco. Acho que não, bro. Quer ver um exemplo parecido disso? Hã? A questão do Pride. Pride é cultura oriental, né? Não, mas não podia ter continuado? Você acha que não teria o mercado? Em vez de tentar emplacar o UFC lá, se eles mantêm o Pride com a estrutura que eles têm? Então, mas aí o Pride tem o seguinte, ó. Lembra que vazou numa revista que o Pride era lavagem de dinheiro da Yakuza? Não, mas tudo bem que ficou comprado. Isso aí, o que eu te falo. Tanto que hoje o Gizem tá tendo sucesso. É, mas assim, ó. O Pride tinha a Fuji TV que transmitia ele em TV aberta. O Rising, não. Não, mas... Nunca vai ser igual o Pride. Vai voltar. Tu viu o último evento agora? Junto com o Bellator? Não, não vi. Porra. Parecia antigamente. É. De público, o Patrício, o Patrick que lutou. Foi, foi, foi. Meu irmão, quando eu olhei me deu saudosismo. Meu irmão, 30, 40 mil pessoas. Fiquei chocado. Irado. Lotado, 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 lotado. Mas é o que eu te falei. Pra eles é mais um mercado. Que é muito mais difícil entrar o UFC lá. Até pela deficiência que eles estão tendo de ídolos locais. Japoneses. Sim. Se eles mantém ali, em outra direção. Ia estar desvinculado com qualquer coisa que a gente sabe que aconteceu. Era mais um produto. Mas como é que eles iam manter sem dinheiro, brother? Não, eu tô falando eles. Eu tô falando o UFC depois que comprou. Ah, entendi. A questão da concorrência. É isso que eu tô te falando. Você tá falando a Zufa, que era dona do UFC na época, manter o Pride como era o Pride? Manter o Pride. Porque era outro produto, irmão. E até porque eles não conseguem absorver todos os lutadores. Pô, eu tenho 10 lutadores hoje que tem condições de estar no UFC. E não absorve. Então, mas aí... Falta. Eu vou te dar a minha opinião. Eu, como fã do esporte, adoraria que tivessem feito isso. Mas pensando com a cabeça dos irmãos Fertitta... Meu irmão, eles queriam fazer as três letrinhas valerem bilhões. Não, isso é. Então conseguiram. Se tem o Pride, é tipo assim... Porra, ainda não é UFC. Mas é onde que eu te falei. Por isso que eles não... Não é UFC. Era concorrência e ia ofuscar eles. Sim, sim, sim. Por isso que eu te falei. Pra eles não é interessante. Você vê, ó. Strike Force. É que nem é o lance que eu te falei de academia, qualquer coisa, meu irmão. WSC. Vamos manter. Será um... Será um braço do UFC dos mais leves. A gente vai segurar, absorver mais gente. Porra nenhuma, me dá essa porra aqui. UFC. Strike Force. Manteremos. Porra nenhuma, me dá isso aqui. Pride. Porra nenhuma. É. Irmão, as três letrinhas. E eu vou repetir uma parada pra você que eu tenho repetido aqui, mas que é importante falar. Agora que a ESPN vai transmitir pra todos os Estados Unidos o UFC, vai ficar pior pros atletas. Os caras vão faturar de anunciante o que faturava antes só quando um Conor lutava e vendia pacote. O UFC vai faturar o que vendia numa noite de Conor sem um Conor. É. Fudeu. É tipo assim, ó. Fica aqui quem quer. Quer não, engano? Foda-se. Tchau. Não preciso. Vai pra onde? Vai pra onde, irmão? O mercado é dos caras. Por isso que eu digo, quer virar atleta, irmão? O sistema é bruto. E aí? Porque se você vai ter a... Condições de dialogar, se você... For pica. For pica. Se não, vai estar ali fazendo parte do bolo. Sim. Me fala no praia de qual foi a luta que mais te impressionou, de você estar lá no Japão vendo e falar, meu irmão... Bom, ali era foda. Muito bizarro. Era toda hora. Toda hora. Mas, cara... Porra. Shogun e Arona. Shogun e Arona. Vanderlei e McHunt. Vanderlei e Krokop. Primeira ou segunda? Primeira. Ele ganhou, só que... Sim. Se não houvesse nocaute, nem finalização, era empate. Ia puxar o nego levantava rapidinho, né? Puta, cara. Várias, brother. Sinista. Seu favor... Ninja e... Zé Mário? Não. Zé Mário. Porra, essa aí, sem dúvida. Ninja e Quinton Jackson. Porra. O Ninja lutou 7x7 no final de carreira, meu irmão. Sinista. Ele lutava 9x3. Ele lutou peso pesado com 49. Caralho. Mas ali ele subiu gordinho, né, brother? Subiu gordinho. Mas não tinha pra mim, irmão. Porra, era pioneirismo. Ali foi foda. Ninguém tinha noção de porra nenhuma. Porra, vai lá, porra. Como é o porra? O cachorro quente, irmão. O cachorro quente. Porra, não tem. Porra, eu... Eu vou te falar. A Newton Nova era bom de boxe, né, brother? Vamos abrir uma aspa aqui. Ninja. Os atetas mais sinistros de porrada que eu conheci. Bizarro, né? Gás infinito. Gás infinito. Meu irmão, caramba, meu irmão. Sinistro. Não parava e porra de tudo que é jeito. Lutou com todo mundo, né, meu irmão? Arona. Lutou com o Handelman? Lutou com o Handelman. Handelman botou o olho dele três milímetros pra dentro. Caralho. Lutou com o Arona, lutou com o Handelman, lutou com o Paulão, lutou com o Zemar. Todo mundo. Lutou com o Rampage. Ninja, meu irmão. Falava assim, caralho, esse cara é amedrontador. Não era brasileiro. E não era o Fedor. Pra mim, era o Krokop. Quando o Krokop entrou no MMA, quando o jogo virou na cabeça dele, pra mim ele virou um cara... Puta, cara, vou te falar. Horrendo, assustador. Fugiu o nome. Um cara que eu também achava sinistro lá. O chute de esquerda nocauteou o... Porra, meu irmão. Pesado? É peso pesado. Qual o nome dele? Porra, o ucraniano, meu irmão. Porchanchin. Ah, o maluco da... Mãozada, né? Caralho, meu irmão. Esse também era bravo, meu irmão. Bravo, 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 bravo. Porra, cara, muitas lutas que eu vi ali, assim, tipo... Você tava lá quando foi Minotouro e Shogun? Tava, porra. Que luta, irmão? Ó, vou te falar uma luta maneira pra caralho também. Krokop e Minotauro. Absurdo. Ele não fizeram a final, mas a final do... Do Grand Prix. Sim, sim. O Vanderlei lutou contra o Quinton, que essa também foi foda. As duas foram foda. Aquele ficou pendurado na... Meu irmão. Ali foi foda. O que foi aquilo, meu irmão? O Bebel falou a parada que ficou pendurado no varal, hein? Porra, eu vi pra caralho. Não, porra. E aí tinha de tudo, meu irmão. Pô, minha parada com o Crazy Rossi. Caralho, então, bicho. Teve dois momentos, isso? Um. Mas... Ele nocauteou o Vanderlei. Então, foi no mesmo dia. Caralho, o cara era do último. Isso aí a gente vai falar agora que o próprio... O que o Vanderlei falou do livro, do ator. Isso, isso, isso. Eu sempre guardei isso pra mim, até porque, nesse momento, eu tinha saído... A câmera não pegou essa... Não. Então, o que acontece? Como é que foi? Eu vou contar esse dia. O Ken Caneco, que era um Rodrigo Santoro da época... Eu lembro. Ator japonês. Os caras pra trazerem mídia de fora da luta pro Japão, botaram esse cara pra lutar. E escolheram o Crazy Rossi pra ser o adversário dele. E ele veio junto com o Sakuraba numa das vezes que o cara vai vir fazer camp aqui. E como eu era o responsável do jiu-jitsu, eu os treinei. E eu queria lutar o Pride. Falei, ó, mas agora eu não quero só ficar por trás, não. Eu quero lutar. Ele não demorou. Então, vai lá. O cara vai perder. A gente sabe disso. Porque, pô, não é profissional. E não é armado. Ele vai perder. Tu vai desafiar ele. Eu falei, pô, beleza. Vou, vou. Aconteceu. Dito e feito. Tava no córner do Ken Caneco. Ken Caneco finalizado. De triângulo pelo Charles Bennett, o Crazy Rossi. E eu desafiei. Aí ele, não, você é o próximo. Caramba, fizemos aquela coisa. Eu falei, pô, beleza. Tá feito o negócio. Voltei. Só que ele e o time dele estavam no mesmo vestiário. E, pô, o Vanderlei pra segunda luta do Arona. Aquela tensão num vestiário normal. Até porque o Vanderlei tinha perdido pra ele no Grand Prix. Sim. E dessa vez era a disputa, a defesa de cinturão do Vanderlei. E... Porra, o Vanderlei mexendo em pé, andando pro outro. E o México de marra. Pô, esse cara tá olhando pra cá. Ele tá cheio de marra. Aí eu falei, pô, tá cheio de marra esse cara aí. Dá uma dura nele. Dá uma dura nele. Eu falei, puta que pariu, meu. Aí eu fui. Pra ele, na primeira parada. Ele saiu correndo. Eu falei, pô, beleza, meu irmão. Porra. Fechou. Eu saiu correndo pra parecer que ele tá correu de mim. Sim. Isso é o meu pensamento, né, meu irmão? Cara. Ele voltou e realmente ele começou a... Deve ter batido um estalo, né? Tomando cu esse cara, meu irmão. E aí começou a... Porra. Aí o... A bicha, eu falei, sabe, de uma coisa? Foda-se. Já que lê o que é mesmo? Eu fui lá e fui dar a dura nele, meu irmão. Falei, meu irmão, qual é a parada, bicha? Aqui é Brasil. Essa porra não tem que ficar falando, não, rapaz. Porra, vai, toma cu. Aí foi o que o nego viu. Ele levantou e deu. Na hora que deu, eu esquivei, bateu peito com peito, eu joguei o soco também e caí por baixo. Cortina na cara, aquela coisa toda. E, porra, meu irmão, graças a Deus, eu cheguei da homoplata, voltava pro triângulo, saí, pum, pum, consegui pegá-lo. Nessa, ele dormiu. Apagou. Aí o mestre Rúdima acordando ele. Quando ele acordou, a primeira pessoa, cara, entre aspas, você pega o mestre Rúdima, e, porra, mais coroa, ele podia ter machucado. Meu irmão, viu o Vanderlei, bro, ali. E, pau, você pode ele ver. Ah, ele acordou dando? Acordou dando. Coisa ruim, irmão. Acordou dando, irmão. Acordou dando. Que isso, brother? Aí, meu irmão, nisso. Caralho, ele acordou achando que ainda tava na briga, brother. Ele não sabia nem onde tava. Não sabia nem onde tava. Porra. Aí, meu irmão, saiu correndo, meu irmão, todo mundo atrás dele. Quando ele ia apagado. Caralho, que porra é essa também? Quando ele ia apagado. Cara, aí que tu vê time e aquela parada que eu te falei de psicológico. Porra, o Rafael já chegou, meu irmão, porra. O nego falou, tu dormiu. Pá, mas isso aí, meu irmão, só vai te deixar mais por lado, cara. O nego, porra, ninguém ficou pra baixo. O nego, porra, é aquilo mesmo. E nisso foi e ganhou do Arona. Que loucura. Meu irmão, coisas do Pride. Tu acha que do UFC ia ter isso? Não, você é louco, brother. Não, nem cabe mais isso, né? Não cabe mais. Mas, porra, era maneiro, pra caralho. Porque isso aí virava um highlight. Irmão, eu vou ser sincero pra você. Eu tenho, eu hoje falando, até em que a gente tá falando agora, que tudo que se fala hoje pode virar polêmica. É o que eu tô falando, isso faz parte da história. Faz parte da história, exatamente. E eu hoje, como eu vejo, porra, meu irmão, isso me arrependo? Porra nenhuma. Não, assim, ó. Foi dois homens saindo da porrada. Estavam ali como profissionais e resolveram. A gente não tá falando que Vanderlei e o cara se encontraram na rua e se engalfinaram. Não, meu irmão, tavam no evento, mana-mano, mana-mano, não tem essa. E, ó, podia, a gente tava em maioria. Sim. Podia ter juntado ele. Lógico. E assim, cara, eu acho que é assim, ó. A gente tá falando que o esporte, que é o limite, é o esporte que te coloca no limiar do que é ser humano. Porque ali você fica muito animalesco. Fica. Ainda mais num ambiente como... Mas se você ver do jeito que você tá falando, pelo contrário, te deixa mais... Você não pode perder o seu alimento. Quando você é profissional. É isso aí. Porque instintivamente tu vira um animal ali. É, vira. Porque você fala assim, ó. Aquele cara quer me matar. Tua defesa, né? Osso contra osso. Mas aí que eu te falo que eu te deixo mais humano. Por quê? Sim. Porque você não perde o seu alimento. Tem que estar treinado. É isso aí. Entendeu? O que eu tô querendo falar é que você falou assim, ó. Ah, porra, a galera pode criticar a gente. Ah, foda-se. A gente tá falando do pride. Não estamos falando de briga na rua. Porra, eu tô falando do pride. Tô falando que ali era o coliseu, irmão. O cara, pra me cancelar, ele vai ter que ser bom. É, porra. Eu sou muito bem resolvido, irmão. Sim, é isso. Porra, né, irmão? Pai de família, né, irmão? Eu só tô falando porque tu falou. Não, eu tô ligado. Tudo que a gente fala hoje, foda-se. É o que você pode falar. A gente já enclomba pro nosso mundo de hoje, meu irmão. É, meu irmão. Assim, ó. O pride era uma parada que, primeiro, todo mundo que quisesse tomar o suco ali, tomava. É, porra. Foda-se. Tinha doping, se eu não me engano? Não, era pré-treino. Não, pra drogas. Ah, drogas de uso recreativo. Recreativo. Por quê? O outro, eu acho que, porra, não é possível nunca ter ninguém caído, né? Esquece. Mark Kerr, meu irmão. Mark Kerr, Mark Coleman, Kevin Handelman. Só gigante. Não, eu fui testado no pride. Isso aí tinha. Sério? Mas, ó, eu vou te falar. Então, mas tinha pra pegar drogas recreativas. Eu acredito. Sim. Se tinha pra... Pô, ninguém nunca caiu, meu irmão. Ninguém nunca caiu. Tá todo mundo puro. Aí eu te digo o seguinte, ó. Como que era o ambiente na chutebox quando tinha alguém da BTT pra lutar? Rolava o respeito, rolava o... Cara, o respeito é tanto de ambas as partes. Primeiro que sabia que vinha a pica. Vinha a pica, né? Mas a rivalidade, meu irmão, não é essa coisa que tem hoje, meu irmão, fica fazendo. Não, não era trust talk. Meu irmão. Já viu alguém se cumprimentando? Não. Sabe o que eu lembro, cara? Uma filmagem perdida que eu... E hoje eu tenho grandes amigos daquela época. Cara, eu lembro de uma filmagem que eu vi uma vez e nunca mais achei em lugar nenhum que foi a filmagem de Arona e Vanderlei na primeira luta. Porque o Vanderlei intimidava a galera, né? Ele fazia aquela pose dele assim. Eu lembro que ele subiu na balança, Arona subiu, ele falou não sei o que pro Arona. A Arona falou... Porra nenhuma, meu irmão. E começaram... Tipo assim... Comigo não vai acontecer. Eu treinava jiu-jitsu na época, torcia pro Arona. É lógico. Falei, caralho. Agora o Vanderlei sentiu. E depois, numa entrevista... Não lembro se foi o Marcelo Alonso, alguém perguntou... Porra, Vanderlei. O que você acha que faltou na luta da Arona? Ele falou assim, ó... Eu não amarelo, não. Mas eu respeitei muito aquele cara. Porque eu sabia que era um cara forte e tal. E porra, na próxima eu não vou respeitar não. Realmente, na próxima ele... Na outra ele veio mais solto. A minha dúvida é... O que que vocês faziam, pensavam, quando viam um cara da chutebox... Que marcava a luta, pra lutar com o medalhão? Da chutebox não, da BTT. Eu adorava. Sério? Eu não acreditava. Porque aquilo ali era uma honra você pegar a camisa amarela e entrar em campo. É. De ambas as partes. Tô falando só da chutebox, não. A gente sentia essa energia do outro lado. Sim. Entendeu? Era real mesmo. Real. Real. Realidade realíssima. E quando o Shogun foi pra final, vocês tinham certeza que ele ia ganhar, bro? Ele e a Arona? Ah, tinha. Sério? Tinha. Por quê? Porque a gente sabia o grau de chão do Shogun. A gente sabia o... Que dava pra suportar o Arona? O ritmo de luta do Arona. Uma luta que surpreendeu... Ah, surpreendeu? Você não... Uma luta que surpreendeu foi a do Shogun com o Minotoro. Ah, que um virou grappler, o outro virou strike. Tá entendendo? Ele surpreendeu a todos. Agora, do Arona, não, cara. A gente sabia todas as qualidades do Arona. Casca grossíssima, pica, bom pra caramba. A gente sabia também. E eu, como professor dele de jiu-jitsu, eu sabia da qualidade dele. Vai tranquilo. Nada ia surpreender. E aquela armada martelo no início da luta, meu irmão? Meu irmão, porque era solto. Tava muito solto. Irmão, preste atenção. Aquilo ali eu falei, caralho, cara. É acreditar, irmão. É acreditar muito. É o seguinte, você não adianta. Você pode me enganar. Mas você não se engana. Não. Porra, posso falar, meu irmão, já vi muito nego vender susto, irmão. E na hora... Porra, já vi casca grossa vomitar, já vi... Porra, meu irmão. Meteu o pé. Porra, já vi o mais pacato. De tudo virar um monstro. É. Porra. Então, ali naquela final, brother... Porra, a galera do jiu-jitsu torcendo. A Arona ganhou. E o caralho, geral vibrando. Pelo menos no lugar onde eu tava vendo a luta, ninguém mais lembrava do... A final foi a primeira luta. Pra quem torcia. É, isso aí. Sacou? E aí, quando veio o Shogun, eu e os meus amigos viram falando... Porra, meu irmão. Mamão com açúcar. Vanderlei já passou. Vanderlei... Porque a rivalidade era Arona e Vanderlei. Meu amigo, quando o Shogun fez aquela porra daquele pirocóptero, eu falei, que porra esse maluco tá fazendo? E o moleque voou, brother. Ali eu falei, fudeu. Cara, mas... A gente via... Ninguém sabia que ele ia fazer isso? Eu sabia? A gente sabia. Sério? Não, chute. Aquele chute? Não, chute não. O Shogun sempre foi muito solto. Ele sempre foi um cara muito eclético. Caralho. Você não sabia o que ele ia fazer. Só que o que ele faz era muito bom. E não cansa. Porra. Ele não cansava. É. Isso era uma parada dele e do ninja absurda. E porra, e tinha volume. E a gente sabia. Lembra alguma coisa que você falou? A questão de raspar em meia-guarda, em MMA? Sim. Quantas pessoas já viram fazer isso? Pouquíssimas. Porra. Então, tu vê o grau de chão deles. É. E eu, porra, né, irmão? Eu tinha... Cara. É aquela história. Não, ele deu aquela porra. A Arona foi dar uma queda nele. A Arona segurou e deu uma queda em suicídio, né? Hum. Se embolaram. Shogun levantou. Acho que deu um... Dando umas joelhadas. A Arona botou pra baixo. Chegou de uma homoplata, o Shogun. A Arona botou pra baixo. O Shogun deu a homoplata. Acho que ele pode... Caiu de uma homoplata por cima. Caiu por cima. Meteu o pezinho. Ah, não. Ele ficou por cima. Ficou travado meio que no triângulo. Por cima e ficou batendo. Isso. Foi aí que não é o qual eu acho. Não. Eu não lembro direito. Homoplata. Shogun levantou. É que essas lutas não passam mais, bro. Não. Passa no fight pass, eu acho. Agora que eu tenho fight pass. É, não tinha. Shogun ficou por cima depois do homoplata. Com a mãozinha na perna dele. Você tá passando. O cara vai passar a guarda. Meu irmão, maluco. Meteu-lhe um pisão. O pisão pegou do lado da cabeça. Ele martelou. Foi, bateu até meio sem ângulo, não foi? Foi. Foi meio sem ângulo. Meu irmão, nessa hora... Aí, a galera desligou a televisão. Cada um pra sua casa. Boladão. Porque foi muito escroto. Tipo assim, porra, a Rona vai recuperar. Vai recuperar. Pá, pá, pá. Falei, caralho. Mas eu vou te falar que não foi nem o local. A galera chocou mais do que o Shogun conseguiu fazer. Até lá, cara. Não, falando da questão das posições. Aquela... Um homoplata. Solto demais. Se não me engano, raspou. Não raspou, não raspou? Cara, não raspou, não. Não foi a invenção. Ele deu um homoplata e acabou por cima depois do homoplata. Eu não lembro. Mais ou menos isso. Eu não me engano na cabeça. Mas, porra, a galera ficou meio... Sinistro. Mas a gente sabia a qualidade de chão dele. Sempre treinou muito de chão. Sempre gostou de treinar kimono. E fez a diferença. Ali, se você ver, cara, desde a minha chegada, tu conta nos dedos quem foi finalizado. É. Verdade. Verdade. Conta nos dedos. Conta nos dedos. Porque a galera viu que tinha que ter jiu-jitsu. E, porra, meu irmão, treinaram. Treinaram. Quem era o cara mais duro do lado de cá, visto por vocês, nas futebols? Da BTT? Todos. Todos? Não tinha caô, né? Não tinha. Todos. Os caras não iam mandar pra gente, porra... Uma mão pra cica. O time B, o C. É. Irmão, dentro da rivalidade, o que mais existia era respeito. Sem dúvida. O que mais existia era respeito. Sem dúvida. Ó, meu irmão, só pica. Só pica. Caralho. Porra, Paulão, meu irmão. Paulão. Porra, Murilo. O Murilo não chegou a lutar contra a gente. Já tava mais na liderança. O Murilo não lutou contra ninguém. Zé Mário. Zé Mário, Paulão, Paulão, o Marona mesmo tá maluco, meu irmão. Biltinho. Biltinho. Buscapé. Buscapé. Não, meu irmão, sinistro. Sinistro. Ali era encrenca, bravo. E tinha um maluco de vocês? O Luciano Azeredo era de vocês? O Luiz Azeredo. Luiz Azeredo era de vocês? Ele foi um dos melhores de 70 aqui do mundo. Caralho, moleque. Era loucura, né? Só com tiro, né? Soltava, então. Caralho. Era muito... Você não sabia também. Coringa. Caia dentro. Era coringa. Foda-se. Tirava as cartas. Luizinho sempre foi um cara muito bom. Cara, aquele... Quem não viu o Pride e assinar a Fight Pass tem que ir lá... Tem que ver isso tudo. Tem que ver isso tudo, meu irmão. Tem que ver isso tudo. Pra ver como era... Como era muito foda a parada. Você nunca mais vai ver. Eu já vi... Porra. Evento lá de 70 mil pessoas. Tu escutava mosca. É. Porque eu te falei da questão de público. Sim. Respeito, né? Porra. Você tem o cara bebendo. O cara vai se divertir, tá certo? Tá fazendo show. É isso. Cara, lá... Escutava o tablado. Pó, 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 pó. Lá em cima. Valei! Valei! Porra. Porra, a parada é tipo holograma lá na entrada, né, meu irmão? Aí tinha o fã que era conhecido porque o cara tava sempre lá e, porra, fantasiado. Tipo, meu irmão, até hoje eu vou pro Japão e tem fã que vai lá falar comigo no hotel, cara. É mesmo? Não. A parada é absurda. Estamos falando aí de, porra, duas décadas. Duas décadas. Caralho, duas décadas. Duas décadas. Porra, lutei no Saitama lá no UFC. Eu lutei no mesmo dia que o Vanderlei. Porra, a galera gritando. Caralho, braço. Pô, e bicho, cinco anos hoje é uma outra galera. Outra galera. Porra, na sua época, aquele maluco surgiu, o Takanori Gomi. Takanori Gomi. O maluco era o bicho no Pride. No UFC não se fez, não, mas... É que, porra, foi aquela época. É. Porra, e nem isso, pra mim, foi um dos mais sinistros. Mais sinistros, braço. Porque ele ganhou de uma galera muito sinistra. Sim, sim, sim. Ganhou de melhor. Ele ganhava contundente. Contundente. Uma mão dura, pra caralho. Cara, o Pride, pra mim, meu irmão, porra, que evento. Shogun me chamou a atenção numa luta, que pra mim é uma das mais violentas. Tentativa de homicídio. Shogun e Rampage. Foi foda. Pô, dando canelada na cara do cara. O cara caído na corda com a cara de triste do caralho. Deve deixar um pouquinho. Deixar. Tu cita aí, bicho. Isso. Pá, pá. Você vê a cara do Maltivo assim. Mãe, você fala, caralho. Meu irmão era muito bizarro. E um chute que ele fez, cara, que de cara ter, tipo, uma canelada com chute, um chute... Rafael Cordeiro que gostava desse chute. Gostava. Rafael sempre foi muito plástico, né? Taekwondo, né? Porque ele é oriundo do Taekwondo e foi pro Muay Thai. Pô, sempre foi um cara muito técnico. Então, pô, a galera ficou muito solta, né? Sim. Pô, cara, uma coisa que tu falou de tanto Pride, cara. Eu lembro até hoje da primeira luta que eu fiquei no córner. Qual foi? Sem experiência nenhuma. Tinha ficado num, porra, num meca da galera, mas mesmo assim, o mais lutador total. Vanderlei e Sakuraba, meu irmão. Caralho, brother. Veja, eu lembro até hoje eu sentando. Eu segurei na corda. Quarenta mil pessoas vendo a parada. Ah, pra mais. Olhei em volta, brother. Um mundo. Caralho. O meu peça foi assim, que que eu tô aqui, meu irmão? Chegou a me dar vertigem, gente. Ficar tonto. Aí, pum, pô, falei, cara. Mas, meu irmão, te falando. A responsabilidade, meu irmão. A responsabilidade. Sakuraba era o ídolo máximo dos caras. Porra, eu lembro até, foi na segunda luta. O Vanderlei, o Sakuraba chutou, o Vanderlei bloqueou e soltou-lhe um cruzado. Sakuraba, pum. Ih, eu lembro. Aí eu, meu irmão. Ali eu falei, nossa, meu irmão. Cara, imagina, 24 anos, meu irmão. 23, 24 anos. Sinistro, né, brother? Pô, vai irado, irado. Tem o saudosismo, pô. Muito bom. E hoje, o filho dele treina comigo. O filho dele treina contigo? É, o Torta não é comigo. É mesmo, cara? O moleque talentosíssimo, Bray. Bom de boxe. E treina. Pô, bicho de tudo. É mesmo. Bom de Muay Thai. Vai lutar MMA? Vai. Fez uma luta amadora. Fight Music Show. Ganhou, finalizou. Mas foi MMA lá? Foi MMA. Pô, e o moleque, meu irmão, completo. Bom de chão, treina de kimono. Dedicado. Dedicado. Muito bom. Bonzinho, cara. Pensa no moleque bonzinho, Bray. Não é cachorro louco. Um cara, um anjo, Bray. Maneiro. Moleque sangue bom pra caramba. Pô, fala manso, troca ideia. Porra, do jeito que eu tô falando, irmão. Sim. Porra, caraca. Moleque maneiríssimo, Bray. Muito bom. E vai, cara. Moleque vai. Vai ser levinho. Vai lutar em meia a um. Acredito que o mais velho vai chegar no meia a meia. Mas, moleque bom, cara. Você tem atleta lutando aí agora, nesse evento de sábado? Não, não tem. Não tem, né? Viemos só estudar. Falei com o Vitor. Como é que você tá vendo hoje o UFC assim? O nível da galera, meu irmão? Bom pra caralho. Sinistro. Não tem. Categoria mais bizarra de todas, corre? Puta, cara. É aquela história. Tem uns que tem... Eu acho que é só questão de quantidade. Tem umas que tem mais, outras que tem menos. É, a que mais tem pedreira, na sua opinião. Puta, cara. 70 sempre. 70 é foda. 7,7. Entendeu? E a mais rasa seria o pesado? 9,3. Mais rasa? Eu acredito. Sério? Porque o peso pesado tá de... Porra, quantos tem na tua agora, Vitor? Cara, tem minha categoria no Brasil. Não. Ó. É. É o seguinte. 9,3 no Brasil é o peso pesado atlético, né? É. Então o cara é intriguista de bater peso e tudo. Mas o peso pesado. Entendi. Porque o cara tá inventando 9,3. É o cara superpotente, atlético e pesado. Sim. Aí é uma encrenca, né? É uma encrenca. Tem todas as áreas ali. Sim. Cara, então, por isso eu acho o pesado mais raso do que 9,3. Se você ver em questão, é mais volume 9,3. Se tu botar ali, pra tu entrar hoje no ranking. Das duas é mais fácil. A mais fácil é pesada, não? Mas eu tô falando por questão de porra, meu irmão. Agora o outro saiu. Mas se tu botar de porra, eu acho mais... Até por questão de pressão mesmo. Ali, posso estar falando besteira. Não, 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 não. É seu ponto de vista, não é besteira. Mas eu acho que, por exemplo, é mais quantidade, mas... Tem mais chance de chegar. Tem mais chance de chegar. Entendi. Porque, como eu falei, não tem tanto pesado, então isso aí te afunila mais. Afunila mais. Em questão de qualidade. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu acho que quando o Glover se aposentar, pensando pelo seu ponto de vista, eu não vejo um cara tão completo quanto ele ali no 9-3. Tem? Vamos pensar aqui. O Vitor Petrino, chegando. Não, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Não, não, não. Mas do plantel de hoje? Não. Não tem. O Glovão é o mais completo até o 9-3. Faz sentido, Vitor? Isso. Exato. Esqueci o nome dele, que lutou com o Marreta anteriormente. Sim. Quem que tu acha hoje do 9-3 aí, Vitão? Então, do 9-3 hoje, eu acho que o mais encrenca seria desse busso e o... e o Checo, que é o Projasca. Projasca. O Reis tava numa... Caralho, eu falei do... Uma caída, viu? O cara tava num... Depois, existe o efeito John Jones. É o efeito John Jones, irmão. O efeito John Jones, o cara... Sim. Cara, o Reis, porra, eu não entendi. Ele chegou igual um meteoro, nocauteando com o Reis. Isso aí, eu disseco isso pra vocês. Fala. Isso aí, isso aí... Só pra galera saber, o Vitor que tá aqui com a gente... O Vitor Petrino, atleta do UFC. Atleta do UFC, estreia em março. Dia 11 de março. E depois da luta, vai vir aqui no Conex trocar uma ideia com a gente. Independente do resultado, irmão, vem que vem. O que que eu acho? Muitas das vezes, você ganha, 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 você perde, a tua cabeça estraga. É. Você tem que ter um alicerce muito forte de pessoas ao seu redor pra te levantar e você mesmo ter capacidade de fazer isso. Sim. Porque isso acontece muito. Porra. O cara não consegue se recuperar disso aí. Sim. Isso aí é... Puxando já um outro assunto bem parecido, eu vou te falar, por exemplo. As pessoas julgam o cono. Irmão, bilionário, famoso ao extremo, vivendo uma vida que zero, 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 vírgula, zero, em tudo, pessoas vivem e subjugarem que o cara não luta. Tá doido. Irmão. Quem lutaria no lugar dele? Porra, mano. Então, isso que eu te falo. Cara, voltamos a falar. O difícil não é chegar e se manter, irmão. Porque aí tu come bem o que você quer, você tem dinheiro pra comprar o que você quer. Sim. Você vive o que você quer, você tem o controle da sua vida. É. Então, é isso que é o difícil, é se manter. Vamos lá. A galera critica o Vitor Belfort. Meu irmão, o cara tá no alto nível há quantas gerações? Vitor, em 94, lutamos absoluto junto. Não cheguei a lutar com ele. Caralho, faixa azul. Lutei, cheguei na final, ia lutar com ele. Ele ganhou do comprido. Não, eu ganhei do comprido. Não, foi Vitor e comprido. Não, absoluto, eu ganhei do comprido no estadual. Ganhei do comprido, fui pra final. Aí o Vitor, o Carson, o Carson jogou as carteirinhas pra cima, que brigou com o Robson, tirou todo mundo. Eu ia lutar com o Vitor na final. É mesmo? Eu ia lutar com o Vitor na final. Há quanto tempo o cara tá lutando, irmão? Porra. Cara, loucura. Alto nível. Alto nível. Esquece. Meu irmão, 18 anos que ele fez no UFC. É isso. Então, pensa comigo, com uma vida super confortável, três filhos, sua rede de academias, o cara tá lutando, irmão. Como é que você vai criticar? Não tem como. Se o nego chegar na metade do que o cara conquistou, o nego para de lutar, irmão. Você entende? Ele é atleta. É atleta. E talentoso. Cara, eu tive com o Daniel Mendes aqui, ele falou da rotina do cara, eu falei, pô, meu irmão, se manter nessa rotina com 44 anos e a vida feita, é porque você gosta pra caralho, irmão. Aí o nego vai falar do Conor, porque você falou, o cara tem o iate. Não, o cara tá maluco. O cara é bilionário. O cara já tem outro negócio, o cara já tem outro negócio. E vem lutar. Gosta do game, entendeu? Mas voltando ao que a gente tava falando do UFC, o Dominic Rice sofreu o efeito John Jones. Eu acho que o que piorou, irmão, é que ele vinha numa crescente, prospect sinistro. Pra muitos, ele ganhou do John Jones e acho que pra ele também. E o Pro Hasca deu uma surra nele na sequência, que eu falei, cara... Olha jogo pra jogo também, tu não acredita nisso? Acredito pra caralho. Jogos fazem luta. Acredito. Só que o que eu digo é que pro mental do cara... Com certeza. O cara deve falar, eu não sou o que eu pensava, meu irmão. Eu achei que ganhei do John Jones e o Pro Hasca me mostrou que eu... O que você acha do John Jones agora? Acho que ele vai ganhar do Gani. O Gani mostrou uma deficiência... Isso é foda, né? O bicho é muito louco, meu irmão. Aí faz ter que ser feito. E foda-se. Ganha. Só que o Gani mostrou uma deficiência no wrestling assustadora. Leigo, 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 de zero. Mostrou o caminho. Mostrou o caminho. Agora eu vou te entrevistar. Anderson ou o John Jones? John Jones venceria. Não, não, não. Não luta. Quem deles você acha que foi o melhor? O melhor John Jones. Você acha? O maior Anderson Silva. Porque eu vou te falar. Eu quero saber a diferença. O melhor que no embate entre os dois, John Jones venceria. Matematicamente, virtualmente, John Jones venceria Anderson Silva. mas John Jones nunca fará os feitos de Anderson Silva. Perfeito. Sacou? Perfeito. Jogos fazem luta. Ele, porra, meu irmão. O jogo do John Jones é ruim pra... Fazer cada coisa que eu fiquei foco chocado. Ele nunca fará isso. Nunca. Ele vai ter que nascer três vezes mais, mas ele não vai fazer. Mas o embate entre as forças de ambos, o John Jones venceria quase todo ser vivente na Terra. Quase todo ele venceria. Porque ele é um jogo chato. Ele consegue mimetizar o que o cara tem de melhor e quase ser tão bom quanto o cara. Isso é uma pica. Porra. E é outro também que até hoje, né, Braly? E é outro. O Anderson, o cara lutou, chotou, foi campeão de chotou, foi pro QG Reyes, ganhou o QG Reyes. Porra, foi pro UFC, ganhou no UFC, foi pro Pride, ganhou no Pride. Eu lembro até hoje que o Anderson teve uma época no UFC que ele começou a fazer lutas mornas. Falo isso até hoje. Pra mim, ele queria um aumento e conseguiu. Foi no período em que ele lutou contra Patrick Coté, Thales Leite e mais alguém que eu não lembro. E aí o UFC falou, meu irmão, você quer? Então sobe. Deram o Forrest Griffin pra ele. Tipo assim, você quer mais? Vai pros fortes. Meu amigo. O nego deve ter molhado a mão no negão e falar, tá aqui. Ele falou, então agora deixa comigo. Porra, o que foi aquilo, Braly? Cara, o cara saiu correndo, né? Deu um bilhão mágico. Aí tu vê, porra, Patrick Coté e Forrest Griffin? Forrest Griffin. É, não, com certeza. Até pela questão de peso. Até pela questão de peso. O Thales e o Griffin, o Griffin, o Thales é meu amigo, mas o Griffin era muito maior, mais forte. Melhor. Irmão, o Anderson fez o cara parecer um amador. Eu repito isso aqui, meu irmão. O Forrest Griffin caído, você vê um atleta profissional dar a mão e falar, levanta, vem apanhar mais. Vai tomar desculpa. Acabou a luta, irmão. Se eu sou juiz, eu falo assim, não, 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 para. Vai dar merda. Porque ali o cara já está quebrado, concorda, Vitor? O outro é que eu sei também. O cara nocautiva com jab, tipo assim. O outro que acabou me falecendo essa semana, que Deus o tenha. O Bona. O Bona. Eu lutei no mesmo dia. O que o Anderson fez naquela esquiva de mão baixa ali. O que é aquilo, brother? Porra, saí bater na grade, saí, porra. Anderson Silva e Chael Sonnen, um. Trinta segundos para acabar a luta, o malandro me tirou um triângulo da cartola. Você fala, é muita estrela, é para fazer filme, essa porra. Então ninguém vai fazer as coisas que o Anderson fez. Não, difícil. Saca? Até pela quilometragem, né? Isso, parar para pensar, lutou muito mais, né? Lutou muito mais, irmão. Devido aos problemas do John Jones, sim. Particulares. Sim. Muito tempo, o Anderson foi... Direto. Em vários eventos e várias décadas diferentes. Luta do século do... Estreirei no mesmo dia que ele, né? Foi mesmo, cara? É, Mato Grosso do Sul. Caralho. Ele fez a final com Morango, porra. É mesmo, brother. Duas lutas no mesmo dia. Estreirei no mesmo dia. Que maneiro, bicho. E é isso que é o maluco. Lados opostos, depois treinamos juntos. É. É. E, porra, a vida é foda, né, meu irmão? É muito louco, mano. Aí tu vê, Anderson... Anderson... Luta do século, explosão do MMA, do UFC no Brasil. Anderson e Vitor Belfort. Foi. Falei, meu irmão, divisor de águas. Aí depois veio o UFC Rio, né? É. Mas ali eu achei que ia ser guerra. É? Achei, brother. Você não achou, não? Antes de ver? Vou te explicar o meu modo de ver. Tá. Totais condições do Vitor ganhar. Só que o antes tinha perna. Sim. Mas você... Ninguém diria que seria... Não, eu não achei tão rápido. Que porra foi aqui. Mas tudo é... Mas você entende que Anderson... É por isso que eu te falo. Ninguém vai conseguir fazer aquilo assim. Pode fazer como o Lioto fez. Mas esse terceiro round... É. Nego todo... Ele tinha muito time, né? Porra! Tomar no cu. Que porra é essa, brother? O Anderson foi um xeriquino, né, brother? É. É como você vê hoje, eu comparo... É como se você visse... Israel Adesanya e Alex Potan, que era uma luta que teve muita... Propaganda. Potan chegar e... Pim! Não vai ser assim. Foi guerra. Foi guerra. Com o Anderson não tinha guerra. Você falava... Caralho, meu irmão. Foi foda. Foi foda. Eu... 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 Eu vi muitas vezes assim no treino. É mesmo? Ah. Era a mesma coisa? Esquivando pra um lado e pro outro? Caralho. Pô, meu irmão. Por isso que eu tô te falando. Por isso que saiu muito o Nego Bom. Porque era... Nego Bom de tudo que é jeito, meu irmão. Caralho, brother. Porra! Imagina. Bicho, todos esses nomes treinavam junto. É. Uma selva. Porra! Pra sobreviver ali. Pra sobreviver. Você tava lá... Que bizarro. Tecnicamente, era muito evoluído. Você tava lá quando o Patrick Pitbull foi? Lá pro Xbox? Tava lá. Ele falou que teve o batismo lá. Ele e o Jadson Costa saíram na porrada. Foi briga mesmo? Cara, é o que eu te falei. Se perdeu muita gente ali também, pela questão... Casca grossíssima. Não, porque eu... Porra, meu irmão. Lembra o que eu te falei agora? Eu falei, meu irmão, vai chegar de coração aberto. Se sentir a maldade é outra coisa. Mas o moleque foram pra lá pra ficar. Foram? Foram amarradões. Entendeu? Vários não ficaram por causa disso. Pô, meu irmão, mas... Mas foi briga? Você viu a luta? Foi porradaria? Cara, a situação foi a seguinte. Era só boxe, se eu não me engano, e o Jadson deu uma ajoelhada. Ah. Entendeu? Abriu a boca do mal. É. Entendeu? Então, rolou essa. Mas não foi mandado, foi nada. Partiu do próprio Jadson. Sim. Entendeu? Sim. Mas aí, ele deve ter falado, levou eles lá pra Natal pra lutar, né? Ah, levou? Levou. Fizeram o evento, aí levaram. Aí lutou, ganhou. Boa. E eu gosto desse moleque pra caralho. Como eu gosto do Jadson, é um moleque pra caralho também. Sim, sim. É coisa que tu... Pô, é história, irmão. É história. Porra. É história. Isso dá insumo pra gente estar aqui trocando essa ideia, cara. É história. Mas rolou, rolou, rolou. Como é que você vê hoje, por exemplo, pra um atleta como o Vitor, tá entrando no UFC? O UFC é o melhor lugar pra se começar? Tu perguntando isso porque hoje você tem a PFL que, além da bolsa, te dá uma milha se você for campeão da temporada. Mas não te dá o holofote que o UFC te dá. Como é que você enxerga isso? Qual o sonho de todo atleta? Não sei. Ser campeão. Tá no UFC. Tá no UFC. Tá na Globo. É. Entendeu? Vou te dar uma Ferrari, tá preparado pra ela? Então, você tem que estar, como eu sempre falo, você tem que... Aproveitar o processo. Curtir o processo. Independente de onde você esteja. Seja o melhor onde você está, até chegar onde você quer. Seja o PFL, seja o UFC. Ele chegou aos 23 anos. Muito novo, é bravo. Seis lutas. Tá com seis, né, Vitor? Sete. Sete e zero. Caralho. Com atletas duros. A primeira luta dele foi um cara 5-0. Ou 6-0. Depois, por falta de adversário, pegou uns caras não do nível dele. Aí pegou um cara com 18-1 no Muay Thai, mas 0-0. Fez o que tinha que ser feito. Finalizou. Ou nocauteou, não lembro. Depois, fez mais uma luta e eu vi que ele estava... Agora é a hora do teste. Apareceu aquela em duas semanas. Lá de Abu Dhabi. Lutou com um cara de 34 lutas. Ex-UFC. Falei, tá pronto. Pra onde ele quiser ir. É isso. Aí apareceu o contender. Não foi direto. Lutou com um cara duríssimo. Tratou aqui, durinho? Tratou. A gente sabia, o Belato, a gente sabia que ia ser uma encrenca. Pô, pelo time que ele treina. Pela pessoa, das lutas que ele vinha fazendo. Já tinha lutado com o Vitor. A gente sabia que, meu irmão, era a oportunidade dele. Eu acredito que ele vai voltar, que é um moleque muito bom. Vai voltar, vai estar no UFC, porque tem nível. E o Vitor foi lá e fez o que tinha que ser feito. Fiz o lutão, tomou... Mais uma vez, a gente viu o atleta quando tomou atraso. Não é batendo. Sim. Batei a face. Pô, tomou um down. O cara pegou as costas, quase finalizou, saiu e conseguiu nocautear. Caralho. Então... E é uma maneira boa, porque ele já lutou, já pegou eventos grandes. E a melhor coisa é como aconteceu com o próprio Charles. Com muita experiência fora, lutando em eventos menores. Mas fez a carreira lá dentro. Sim, verdade. Se acostumou. O Charles passou por 11 anos lá, né, meu irmão? Tá entendendo? Sim. Então, eu acho que, independente, o mais importante do meu processo. Como você faz o teu processo. Porra, se tu tá no teu bairro, tu tem que ser melhor no teu bairro. Ou tá ali fazendo de igual pra igual. Pô, sai do teu bairro, vai pro teu município, pra tua cidade, pra fora da tua cidade. E assim vai. Só que as pessoas hoje querem cortar o processo. É. Não é? Cada um tem o seu tempo. É verdade. Então, se você fizer, aproveitar e enjoy the process, você vai se dar bem. Porque senão você se frustra, você não vê passando. Você quer, já quer... Meu irmão, se o cara foi que você acha que não teve o nível dele, porra, oreva. Faz o teu, se foca no teu, que a hora vai chegar. Boa. Falando de sábado agora, irmão, eu sei que quando a galera vê, já vai ter passado. Mas como é que você vê essa luta do Glover? Cara, vi a torcida total pra ele. Porra, acompanho. Já lutei em alguns eventos no mesmo dia que ele. Maneiro. Porra, é um cara que eu sempre torço, que é um cara super humilde, sangue bom. Verdadeiro. É fato. Fala o que tem que ser falado. Parece até uma inocência, né? É, verdade. Verdade. E, cara, eu vejo a vantagem dele. Sim. Chão acima da média. Pressão. Porra, tá lutando em casa. Feliz. Momento feliz. O time dele tá bem. Tá com o campeão do mundo dentro. Sim, verdade. Entendeu? A última luta foi detalhe, porque tava ganhando. Verdade. Então, eu vejo ele, se ele tiver com a cabeça boa, porra, meu irmão, vai ganhar. Boa. Davidson e Moreno. Incógnita, né? Quarta luta, né? É, eu vejo o Davidson. Também. Por decisão. Mas, luta dura. Luta dura. Mais dura que eu acho que é pro Glover. Sim. Você tá entendendo? Sim, sim. Muito mais parelho. Mas, eu vejo ele ganhando também, se não se empolgar. É, tem isso. Foco. Foco na missão, meu irmão. Sim. Então, é isso, meu irmão. Irmão, porra, foi um prazer receber você, brother. É resenha absurda, brother. Eu que agradeço. Pô, eu tava tentando há um tempão, meu irmão. E só falamos de quem a gente gosta. É isso aí, brother. Porra. É isso aí. Então, se eu citei o nome de alguém e a pessoa não gostar ou falei alguma coisa, porra, meu irmão, total à vontade e vir falar, porra, meu irmão, quem eu falo eu gosto, quem eu não falo eu não dou moral, meu irmão. E só falamos bem. E só falamos bem. É isso aí. Irmão, obrigado, tá? Parabéns pela sua história, parabéns pelo que construiu pelo esporte e parabéns pelo vem fazendo na vida das pessoas, como o do Vitor aí, ajudando. Isso é muito importante, cara. Eu te agradeço, meu irmão. E você, como eu falei no começo, parabéns. Acompanhe o trabalho. Pô, meu irmão. Principalmente os cortes, que sai muito corte bom, porque você deixa as pessoas à vontade, as pessoas falarem e expressar pelo coração. E o mais importante, você conhece, né? Então, se você conhecendo, você fica uma conversa, não fica aquela coisa quadrada. Então, irmão, parabéns também. Pô, fã do trabalho. E vamos com tudo, meu irmão. Vambora, brother. Não sei nem se o céu é o limite, né, meu irmão. Marque o céu, né? É isso aí. Vamos pra cima e quando estiver no Rio, passa aí, brother. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, senhor. Positivo é o operante sempre, meu irmão. Cristiano Marcelo, galera. Boa-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.